Gente, falando aqui então, então, app produto digital, tem uma coisa que eu preciso falar nessa introdução, que é o seguinte, quando eu estava pensando como que a gente podia organizar uma oficina que mais ou menos três horas, duas horas e meia, a gente conseguisse falar de coisas úteis para vocês, se isso é isso, com algum aprendizado bem sólido, o que eu não vou poder falar aqui, não vou falar, na verdade, a programação, porque isso não importa muito. Código, código vocês aprendem ou terão uma equipe que pode fazer isso para vocês. E de código, dá para falar meses, anos, posso ficar falando aqui de arquitetura, framework, as tecnologias mais usadas agora em aplicativo, que ano que vem não serão mais usadas e vão ter outras. Isso daí é quase enxugar gelo e não vai ser numa oficina que vocês vão conseguir aprender como fazer um código, como tirar um produto do zero. Eu tenho, falando um pouco sobre mim, meu nome é Fábio, sou engenheiro de computação, tenho mestrado em marketing, trabalho com produto digital há, sei lá, mais ou menos, profissionalmente há dez anos, mas eu programo há 35 anos já. Quando era criança, eu fazia meus próprios videogames. Então, assim, eu estou nesse negócio de fazer programa há muito tempo. Então, já vi um pouco de tudo por aí, por que que programas dão certo, por que que programas dão errado. O programa não dá certo ou errado na qualidade do código, isso não importa, de verdade. Ele dá certo e errado em outras coisas, outros princípios que são super importantes e que não necessariamente o pessoal de software aprende. Ou, pelo menos, eu não aprendi na minha faculdade. aprendi isso mais tarde, tanto no meu mestrado em marketing, quanto trabalhando em empresas e botando produtos digitais no mercado, vendo como o mercado aceita. E existem uma série de práticas que estão mudando muito a maneira como se produz software hoje no mundo. Isso daí está vindo basicamente do Vale do Silício. Começou no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Hoje em dia tem se consolidado algumas práticas de mais ou menos 10 anos de idade, que estão virando a regra. Essas práticas, na verdade, não foram nem inventadas nos Estados Unidos, foram inventadas no Japão, no pós-guerra, pela linha de produção da Toyota. Eles começaram a falar pela primeira vez em metodologia ágil e coisas que depois, no Vale do Silício, viraram realidade 50 anos depois, para a construção de software. E tem uma série de raciocínios muito diferentes com, talvez, a experiência de vocês, não sei qual é a experiência da sala aqui, em como que você gerencia um projeto de um aplicativo, de um produto digital. Então, a gente vai falar muito desses princípios e o que vocês podem fazer para garantir que um produto digital tenha sucesso, ou, pelo menos, quais são as melhores práticas que o mercado hoje fala e faz. Tudo o que eu vou falar hoje eu tenho experiência pessoal, então, vocês podem perguntar a qualquer momento. Posso dar exemplos? Posso falar o que deu certo, o que deu errado? Então, vou deixar aqui os slides é um pouquinho mais teórico, falando só tópicos. E vocês podem me guiar um pouco sobre aonde eu me aprofundo exatamente, tudo bem? A gente pode fazer desse jeito, uma dinâmica de vai e volta. Porque eu não quero me aprofundar em alguma coisa que não seja interessante, não quero também perder alguma coisa que deixe mais dúvida, ou que deixe mais curiosidade em vocês. Então, a primeira coisa. Tem três etapas de desenvolvimento de software. É bom vocês saberem também que eu já fui gerente de projeto um tempo. Gerência de projeto é, basicamente, você desenhar um projeto, fazer uma documentação, basicamente, normalmente, bastante extensa sobre todo o escopo daquele projeto. Aí você contrata a equipe daquele projeto. Aquele projeto tem começo, meio e fim. E você entrega no final do projeto o software que você fez, ou seja lá o que for o projeto que você pegou. Não é assim que se faz software mais hoje em dia. A não ser em casos muito específicos. Ou você está trabalhando com a fábrica de software, ou é o software de um avião, ou de um foguete, que é alguma coisa que você nunca mais vai mexer. Porque o software é, sei lá, de uma sonda que vai embora do sistema solar. Então, você tem que fazer software uma vez só, entrega e tchau. Nunca mais você mexe. Hoje em dia não é mais isso que acontece em produto digital. Você fica mexendo o tempo todo. E os exemplos de software que você não mexe mais até são extremos mesmo. Tipo foguete. Porque até avião, hoje em dia, você consegue fazer uma reconfiguração desse avião on the fly. Carro, você consegue mudar todo o software de dentro dele. É só ele conectar em alguma rede 3G. Então, não existe mais isso de começo, meio e fim. Projeto, quando a gente fala de projeto, uma das características básicas do projeto é que ele acaba. Tem uma data de entrega, entregou, acabou. Software não é um projeto mais. Isso não se faz mais no mercado. Então, ele tem 3 etapas. E essas etapas não conversam tanto entre si. Elas são razoavelmente estanques, mas elas são um ciclo. Primeiro a gente desenha, depois a gente desenvolve e depois a gente mede. Depois que a gente acaba de medir, volta para desenhar de novo e desenvolve de novo. É desse jeito que hoje em dia se faz software. Eu vou entrar em detalhes de cada uma dessas 3 etapas, com algumas disciplinas e coisas interessantes sobre as 3. Acho que tem determinado grau de novidade em cada uma das 3. Embora eu não tenha muita certeza do background de vocês, então eu tentei fazer um conteúdo mais ou menos geral. De novo, façam perguntas. Principalmente nessa parte de desenho, eu vou pedir que vocês anotem algumas coisas aí, lápis e papel, fazendo exercícios, como eu estava falando para ele, fazendo alguns exercícios de como a gente podia imaginar um aplicativo ou um produto digital para alguma coisa. Não precisa ser super criativo, só pensa num problema que vocês têm, mas vamos entrar nisso agora. Então, vão ter algumas práticas disso, principalmente nessa parte de desenho. Desenho é quando a gente fala o que vai ser feito. E aí, primeira coisa, como gerente de produto, existem várias definições de produto, mas eu gosto dessa definição que é acadêmica. Isso daqui vem do marketing. O que é um produto? Bom, é uma das definições acadêmicas. Existem uma porção. Essa é a que eu gosto mais. Produto tem que ser a solução do problema. E se você está trabalhando numa entidade com fins lucrativos, com lucro. Na verdade, não é nem questão da entidade em si. É mais se você quer pagar a tua equipe que fez o produto com o dinheiro que esse produto gerou, então você tem que fazer essa conta para ver se o produto dá lucro ou não. Se você tem alguma outra fonte de dinheiro, ou a parte do lucro é menos importante. Mas o mais importante está em cima. O produto tem que solucionar um problema. Se vocês têm... Isso daí acontece muito. O pessoal me cutuca. Eu tive uma ideia de um site. Eu tive uma ideia de um aplicativo. Normalmente pergunto, que problema ele resolve? E aí é engraçado que às vezes fica aquele olhar meio... Não, não, mas é a minha ideia. Tá, cara. Então a primeira coisa é a gente ter certeza que existe um problema sendo resolvido. Senão você não tem um produto na mão. Você tem, como eu estava falando, uma ideia. Uma ideia não necessariamente vira um produto. Uma ideia às vezes é só uma coisa que a gente tem no banho. Reflete um pouco, acha aquilo maravilhoso. Dois dias depois a gente até esquece, porque provavelmente aquilo não é tão sólido. Então, assim, primeira coisa, você consegue colar a sua ideia num problema. Assim fica mais fácil ser criativo, tá? Você não precisa ser um gênio. Você só precisa pensar num problema que te cerca. É só isso. Então, um gerente de produto, tipicamente, não é um cara que... Ele é o cara das ideias geniais. Ele é só o cara que bota o bode na sala. Ele fala, olha, temos um problema assim, temos outro problema assim, outro problema assim. Eu tive uma ideia aqui para tentar resolver esse. Isso já é engraçado, porque em certos ambientes, falar de problema já vira um tabu. Se você falar que tem um problema, aí todo mundo já fica meio assim. Bom, produto vive disso. É da gente identificar problema e resolver. Então, a primeira coisa é perder o medo de identificar problema no mundo, tá? Ou no nosso ambiente, ou na nossa frente. Assim que a gente identifica um problema, a gente pode começar a fazer a solução. Então, adoro ver problemas. Então, a primeira coisa é essa. Qual que é o problema? Desse jeito que começa um produto. Qual é o problema? Se tem algum problema... E essa é a primeira coisa que eu queria que vocês respondessem assim no bloquinho. Tem um problema que vocês têm sentido? Que talvez um produto digital, um site, alguma coisa do tipo, talvez pudesse resolver? Essa é a primeira coisa. Então, anotem uma dor de vocês, ou duas, que seja. Daqui a pouco a gente faz uma troca de ideias, tá? Gostei da dinâmica que ele propôs. A gente conversa uns 20 minutos sobre tudo que vocês escreveram, tudo bem? E eu sei que é um pouco chato, né? Falaram, agora escrevam aí, né? Mas é porque vocês vão ver que tem bastante coisa nesse processo e eu queria que vocês me acompanhassem nesse processo para poder se lembrar depois de tudo que a gente vai fazer, tá? Porque ele é razoavelmente complexo, mas é aqui que um produto faz sucesso ou fracasso. Bom, uma vez que a gente conseguiu escrever qual é o problema, a outra coisa é quem é o cara que está com esse problema, quem é o usuário. E aí, isso daí entra num conceito que o mercado chama de personas. Uma persona é como se fosse um personagem que tem esse problema e aí a melhor maneira da gente saber desenhar um produto para esse cara é tentar imaginar um pouco quem esse cara é. Eu coloquei algumas perguntas ali só de exemplo, tá? Ah, qual é a idade dele? Por que é relevante a idade? É bastante relevante. Você sabe o tamanho da fonte que você vai usar na tela? Já é uma idade que o pessoal está enxergando pior, vista cansada. É uma idade que a pessoa não sabe ler porque é muito criança? Vocês têm que entender a demografia do problema que vocês estão resolvendo. Qual o idioma que ele fala, né? Também, basicão, né? Mas já vi empresa errar nisso, tá? O pessoal faz o site inteiro. Ah, e o mercado lá da Colômbia? E ninguém pensou nisso. Ah, não, é só traduzir aí. É quando percebe que tem alguma limitação no sistema que não dá para traduzir. Porque faltam caracteres e tal. É bom saber isso tudo antes. E qual é a experiência dessa pessoa? Quando a gente está falando aqui... E, de novo, esse processo não precisa ser de produto digital, tá? Mas a gente está fechando o escopo mais em produto digital. Mas qual é a experiência dessa pessoa com o site ou com o aplicativo? Ela tem um telefone última moda? O telefone, tipicamente, é o menos moderninho. Tem 4G disponível ou só 3G? Depois que a gente sabe isso tudo, que a gente vai poder ser capaz de desenhar um produto para essa pessoa, tá? Sem pensar nessas coisas antes, o que a gente vai ter é a coleção de funcionalidades. Assim, ah, o produto faz isso, faz aquilo. Mas o como importa bastante, tá? Então, é bom a gente saber. É isso que eu ia pedir para vocês tentarem desenhar. Assim, tipicamente, uma persona, o pessoal bota até nome, tá? Se vocês forem ver isso na internet, e nesses slides eu estou colocando algumas palavras-chave, que eu espero que vocês, para se aprofundar um pouquinho mais, bota no Google. Vocês vão... Porque, assim, daria para falar duas horas só sobre persona e todas as táticas para conseguir chegar numa. Mas, normalmente, o pessoal coloca, ah, Bernardo é um cara de 50 anos, que começou a usar celular há 5 anos atrás, porque o filho comprou. Ele não tem muita ideia de como usa, mas ele acha legal trocar mensagem no WhatsApp. Isso já diz um bocado de coisa sobre o tipo de público-alvo que eu estou falando. que, se eu sei que o cara usa bastante o WhatsApp, talvez um aplicativo que eu estou desenhando para ele poderia usar algumas coisas que o WhatsApp já tem. Claro que esse é um exercício um pouco de imaginação, mas, na medida em que a gente faz o aplicativo, bota no mercado, ou conversa com o público-alvo, a gente vai começando a se aprofundar cada vez mais nas características desse público. E aí a gente pode melhorar o nosso aplicativo cada vez mais, tá? Então, assim, eu ia pedir para vocês fazerem esse exercício, assim. Não precisa ser um público-alvo só. Óbvio, pode ser 3, 4 grupos. Vou dar uns dois minutinhos para vocês fazerem isso, assim. Pensar, não precisa responder só essas quatro perguntas. Pensa mais ou menos na pessoa, sabe? Visualiza ela e tenta descrever ela o melhor possível. A última pergunta ali também é importante, gente. É quando ele vai usar o produto e para quê? O quando que eu quero dizer é o seguinte. Eu já estive num lugar que a gente descobriu que um grande uso do produto nosso lá era quando o pessoal estava no ônibus voltando do trabalho. E isso era importante a gente saber, né? O cara, então, estava num ambiente onde ele não podia assistir vídeo ou ouvir som, né? Era um ambiente barulhento. Não necessariamente tinha headphone. Talvez, hoje em dia, 2017, talvez o headphone já fosse mais comum. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, clareia bastante sobre o nosso desenho, tá? Onde a pessoa está usando aquilo? Qual é a circunstância? É sábado, é domingo? É no dia e horário de trabalho que ela vai usar? É fora do trabalho? Se a pessoa é casada e tem filho, tem que cuidar de filho em casa, tem que fazer comida? É só meia-noite que ela vai entrar no produto para dar uma olhada? Ela usa antes de dormir? Eu já vi gente falando que usa o Tinder para dormir. Fica lá, assim. Aí, deita e dorme. O Tinder é um aplicativo de paquera. E aí, a pessoa, pois é, não, ela fica olhando aquele cardápio de gente, assim, e dorme, sabe? Eu não sei se o pessoal que desenhou o Tinder achou isso ou não, mas eu imagino que, hoje em dia, eles já tenham isso mapeado. Porque eles devem ver um monte de gente entrando lá, uma hora da manhã, sei lá, dos lugares, né? E passando um monte de gente e parando de usar depois de meia hora. Esse é um uso legítimo? Depende, né? Na verdade, mas, assim, imagino que o Tinder vende anúncio, né? Então, o que eles querem é a gente usando. Se a paquera vai acontecer lá dentro ou não, é irrelevante. Para o modelo comercial e econômico do Tinder, lógico, tá? Então, será que esse é um público que vale a pena para o Tinder mapear? Aparentemente, acho que sim, porque ele pode clicar no anúncio, né? Mas, em suma, isso é só um exemplinho anedoto, assim. Vocês conseguiram botar alguma coisa no papel? Tá, estão botando. Gente, eu estou pedindo para vocês usarem a imaginação mesmo, porque isso daqui é só um mini exercício. Se vocês forem fazer isso de uma forma mais estruturada, mais séria, às vezes você já tem um produto similar no ar, alguma coisa do tipo, ou você já sabe onde encontrar o público-alvo de vocês, aí vale a pena sentar e conversar com as pessoas, tá? Fazer entrevista mesmo, um questionário, ah, pô, tem cinco minutos para responder aquelas perguntas, quantos anos você tem, não sei o que aí e tal. Às vezes tem, tem, se você tiver tempo e orçamento para isso, pode valer a pena fazer. De qualquer forma, isso daí não vai te dar 100% da verdade, isso vai te dar uma boa noção de para quem você está fazendo o seu aplicativo. Perfeito, claro. Isso. Aí vale a pena. Não, segmento. Você pode colocar, de repente, quatro ou cinco perfis que você possa identificar. Você pensar, o médico recém-formado, pô, a galera millennial, que tem tal e tal característica, super conectado, passa 10 horas por dia no Facebook e tal. Médico, depois de uns 30 anos, já muda um pouquinho o perfil, depois do quadro, sabe? Você pode, de repente, pensar desse jeito. Essa segmentação, não é para você também ficar se torturando, pensar, pô, que troço chato, mas é porque, realmente, algumas características do seu produto teriam que levar em conta essas características diferentes, tá? É pior você não pensar nisso de antemão, porque muita gente, quando chega lá, desenha para todo mundo. E não existe. Desenhar um produto para todo mundo não existe. E eu já vi muitas vezes essa discussão, não, bota aí o botão amarelo, as pessoas gostam, põe maior, põe menor, ah, o portal tem que ser desse jeito. Depende para quem. Sempre depende para quem, tá? Não existe uma página genérica, um design genérico que vai agradar a todo mundo. Mesmo, imagina, eu dei o exemplo aqui do WhatsApp. É uma coisa que, acho que, hoje em dia, todo mundo usa, desde o mais novinho até, sei lá, meus pais que têm 80 anos. Então, é uma interface que pegou. De alguma forma, as pessoas estão conseguindo usar o WhatsApp. Aquela interface específica foi inventada pela Apple. Na verdade, não sei se foi inventada pela Apple, mas foi lançada no mercado pela Apple. Era a interface do SMS do primeiro iPhone, que eram aqueles balõezinhos que se alternavam na esquerda e na direita da tela. E aí, com isso, ficou uma característica visual muito importante de o que eu escrevo fica do lado direito, o que outra pessoa escreveu fica do lado esquerdo. A gente não nasceu sabendo isso. Hoje, vocês usam isso sem pensar. Mas isso foi uma interface que alguém desenhou e que hoje está sendo aceita. Isso pode ser alguma coisa que a gente pode aproveitar. Falar, bom, acho que gente de todas as idades já entende esse conceito de um balão verde aqui fui eu, um balão branco desse lado aqui é o outro. Esse é o tipo de coisa que, sei lá, 10 anos atrás, não ia querer dizer isso. A gente não ia entender isso. Então, o uso e a experiência das pessoas de uso de produto digital pode informar o que a gente vai usar como característica do nosso produto. Será que eu posso usar um balãozinho branco para fazer um botão em forma de balão branco? Sei lá, de repente o cara vai achar que alguém está falando com ele. A gente tem que saber qual é a experiência desse público. E, se for um público variado, é legal a gente mapear todos os públicos para a gente ter certeza que não alienou ninguém. Outra coisa que pode acontecer, e aí está um pouquinho mais adiante, mas dentro daquela última pergunta, é que públicos variados, mesmo sendo assim, são profissionais de saúde. Talvez um profissional pouco experiente, ele precise de um determinado tipo de informação ou tem um determinado problema, vamos colocar aquela palavra, que um profissional mais experiente não tem. Ele vai entrar naquilo procurando alguma outra coisa, com outra necessidade, e uma outra forma de usar. Isso significa que o produto tem que ter duas maneiras de usar, ou cinco maneiras diferentes de ser usado. O problema, principalmente, dos produtos hoje, pelo menos que eu vejo, é que o pessoal tenta botar assim, vamos fazer um negócio que faz isso, 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 faz lá cinco coisas. Aí, bota cinco na tela, é você que se vire. E, às vezes, justo aquela que vai responder ao meu problema, está meio escondida, e eu não consigo usar aquele produto. Então, é importante a gente mapear todos os grupos, para a gente ter certeza, depois que o produto é acabado, ou na fase de desenho do produto, falar, tá, eu estou contemplando toda essa galera, ninguém aqui vai ter dificuldade de usar. Aquele profissional de saúde que procura sobre... Vai, eu vou chutar aqui alguma coisa, e eu provavelmente vou falar besteiras e tal. Mas, eu não sou do mundo de vocês, eu estou lá no mundo digital. Mas, não, o profissional que está procurando sobre malária, tem determinadas características, mora em determinados lugares, o cara que procura sobre febre amarela, ou doença de chagas, pode ter outras características, estou dando um exemplo meio bobo, assim. Mas, esse tipo de coisa pode informar como que você vai desenhar o produto que vocês vão dispôr para essa comunidade, tá? Não partam no princípio que todo mundo é igual. Em outras palavras, assim, aí, puxando para o meu lado, que eu vejo muita barbaridade por aí, não existe a cara de um produto digital, existe a cara da pessoa que vai usar. Beleza? Não, pode perguntar. Aham. É, não, não sai som. Isso daqui é só a acústica do lugar. Aham. Alguém já perguntou que ele falou isso. Isso. Sim, não, não tem nenhum direito autoral sobre isso, a não ser que alguém tenha conseguido patentear por algum buraco na lei uma forma de interagir com uma tela, tá? Mas, ou uma funcionalidade específica. A Amazon conseguiu patentear uma época a compra com um clique só, que você clica e não precisa mais botar seus dados. É um absurdo que eles tenham conseguido patentear isso, porque qualquer um poderia botar isso em qualquer site. sei lá por qual motivo foi aceito, essa patente caiu agora, esse ano. E o que eles conseguiram com isso foi impedir outras pessoas de fazerem uma coisa superprática que todo mundo do comércio eletrônico quer fazer. Aconteceu. Parabéns para eles, tem um corpo jurídico enorme e conseguiram patentear isso. Mas isso é exceção. Eu só me lembrei dessa exceção agora. Tipicamente, não. Boas práticas, vai... Não é nem boas práticas o nome. Práticas que têm sucesso no mercado são vastamente repetidas. Isso é bom, porque a gente ainda está criando a linguagem da web, ou a linguagem digital. Aquilo que eu falei do WhatsApp, o balão do lado esquerdo é o outro que falou, o balão do lado direito foi eu que falei. Isso é um paradigma que é um pouco aleatório. Só aconteceu. Mas agora que aconteceu, se eu vou fazer um aplicativo de mensagem, eu vou colocar o contrário, botar o cara fala comigo do lado direito e eu boto, eu estou do lado esquerdo. Não. Eu vou usar aquele padrão, porque isso vai ajudar o meu aplicativo a ser mais amigável. Não é nem a questão do vender mais ou fazer mais sucesso. Eu quero que o meu usuário se sinta bem usando o meu aplicativo. Então, usar os códigos visuais de outros aplicativos que têm sucesso é importante, na verdade. É até aconselhável, na medida do possível. Fala no microfone para mim. Não, não faça. Eu explico o porquê. Na verdade, eu posso até explicar com o resto dos slides. Mas, assim, a princípio, vou dar uma regra geral, mas eu não vou conseguir explicar ela longamente, porque para isso eu teria que escrever um paper e passar por peer review, e o pessoal meteu o pau em mim, mas alguma hora eu consegui provar meu ponto. Mas eu nunca vi desenhar um produto em comitê, e dá certo. Não dá certo. Não funciona. O usuário não sabe o que ele quer. Ele sabe qual é o problema dele. O especialista em resolver o problema é quem está fazendo o produto, não é o usuário. Tem uma frase famosa que dizem que o Ford falou, parece que é lenda, ele não falou isso, mas a frase diz assim, que o Henry Ford falou assim, eu tivesse perguntado para o meu usuário o que ele queria, ele ia falar que queria um cavalo mais rápido. A lenda é boa, né? Então a gente repete. E o Steve Jobs era um pouco assim, né? Ele quando reinventou o telefone celular e isso daí ele realmente fez, ele pegou um monte de pequenos inventos e ele foi muito na academia até, foi engraçado, ele pegou muita tecnologia que eu já tinha visto em paper, ou gente mostrando isso em simpósio, e ele ia lá no cientista, a tela de você passar dois dedos e fazer zoom desse jeito, isso daí tinha sido mostrado no simpósio uns 5, 4 anos antes, assim, dele anunciar o iPhone, até um pouco mais. E eu lembro quando eu vi, eu fiquei louco com aquilo, falei, que ideia incrível, que barato você poder mexer com as duas mãos em touchscreen. E a tela de touchscreen estava igual, sei lá, há 15 anos, vai, talvez um pouco menos, eu não sei quanto tempo ela já tinha de invento, mas ela no máximo é uma tela meio de plástico que você encostava e meio que pegava o clique, meio que não pegava. De repente a galera mostrou uma que roda, gira, dá zoom, você pode usar dois dedos para fazer scroll, totalmente diferente da tecnologia que eles usaram. Steve Jobs viu aquilo, chegou lá nos cientistas, falou, então, vem aqui. Quanto vocês querem para o laboratório de vocês? Ah, um milhão, toma 100 milhões. Fica aqui na Apple, porque eu vou fazer uma coisa no futuro que vocês fiquem quietos agora a respeito do desenvolvimento. E é isso, o cara foi juntando ótimas ideias, que ele foi vendo, ele pensou, a sacada dele foi, por que eu não posso sair isso em um telefone? Se ele perguntasse para o usuário, o usuário não ia ter a menor ideia nem do que ele estava falando. Vidro, multiscreen, telefone. Então, assim, cabe a gente que conhece o problema, e aí eu estou usando o Jobs de exemplo, porque ele é um bom exemplo. Eu não vejo ele como um gênio que inventou as melhores coisas, eu vejo ele como um cara que entendia o problema muito bem e ele foi atrás da melhor solução possível. É isso? É, é isso, ele foi juntando as peças. A genialidade está aí, perfeito, perfeito, sabe? Mas é que o pessoal às vezes superestima esse gênio inventor, essa coisa meio, não, o cara, nossa, ele tirou do nada. Não, ele entendia o problema, ele odiava o telefone celular do jeito que era. Foi isso aí. Então, qual era o problema dele? Achava que o telefone celular, sei lá, era pouco versátil, era lento, era ruim, era chato de mexer, e aí o cara foi juntando vários inventos. Então, assim, essa resposta não é longa o suficiente para satisfazer esse assunto, mas existe também um outro ditado falando que um camelo é um cavalo desenhado por um comitê. O cara, não, bota aí autonomia de água, não, tal, bota ele mais alto, não sei o que, e saiu aquele troço todo desconjuntado, assim, você vê um camelo correndo, coitado, ele meio que corre torto, ele anda torto, ele parece, sei lá, não parece exatamente nada, bicho estranho para burro. Funciona, exatamente, entendeu? Mas não é exatamente o melhor design, que a gente poderia ter lá para o coitado bicho, para ser alguma coisa mais elegante. Então, tem gente que... Aham. 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 Não, não, não tem problema nenhum de discordar. É uma... Fora da curva, assim... Aham. Então, a gente pode aprender um pouco com eles também, né? Isso que eu tenho para argumentar. Mas, o que você está falando tem total sentido. Pode ser uma ferramenta útil a gente perguntar para o usuário e tentar saber mais dele. Mas, eu vou te falar, o que você falou de onisciente, você sabe mais como alguém que vai fazer produto, seu produto do que o usuário, tá? Bem mais. A única coisa que ele vai poder falar, que ele sabe muito mais do que você, é sobre o mundo dele, a vida dele e os problemas dele. Sobre solução digital, é a gente que se propõe a desenhar o produto que sabe, tá? Porque, muitas vezes, o cara não é especialista, entendeu? Ele não vai saber te explicar direito. Ele fala, ah, bota uma tela assim, mas... Então, assim, você tem que conseguir só estabelecer onde está a fronteira, onde a informação dele está te ajudando. E, a partir de um certo ponto, vira ruído. Na verdade, eu vou até mostrar onde eu faço isso. Não é nem no desenho, nem no desenvolvimento, tá? Mas, a gente chega lá. Mas, ótima contribuição. Bom, outra coisa que tem a ver com a persona, que isso daqui não tem tanto a ver com ele, mas tem a ver mais com o exercício que eu gosto de fazer, de tentar entender quais são as outras possibilidades do usuário resolver o problema. Por que a Coca-Cola vende água mineral? Porque o cara está com sede. Mas, se eu perguntasse de primeira, qual é o concorrente da Coca-Cola? Vai ver se eles iam falar Pepsi. E a água de coco? E o suco? E qualquer outra coisa que você beba? A Coca-Cola entrou também no mercado de energético. Os caras, eles sabem que qualquer coisa que você tome, e que talvez você não tome uma Coca-Cola no lugar daquela coisa que você tomou, é o concorrente. Então, concorrente não é exatamente uma coisa que faz a mesma coisa que outra. O concorrente é aquilo que impede o cara de usar o seu produto. Qual é o concorrente do cinema? Aí, sei lá, a gente pode responder Netflix. Aí, videogame, praia, futebol, e qualquer outra coisa que faz o cara não ir ao cinema. Então, assim, ah, mas a praia não resolve o mesmo problema que o cinema resolve. Depende, se você quer só um passatempo, resolve. Se você só está um pouco de saco cheio e quer gastar duas horas no shopping, de repente, um cinema é uma boa ideia, mas, de repente, tomar um sorvete também é. Tudo depende da sua circunstância. Então, é sempre bom a gente entender, tá, o cara já tem uma maneira de resolver esse problema, porque aí morre a maioria das ideias brilhantes de banho, tá? Tive uma ideia, não sei o quê. De repente, você olha e fala, mas já tem um site que faz basicamente isso. Mas o meu é diferente. Tá, como você convence o cara usar o seu, então? Quais são as forças e fraquezas da coisa que é concorrente versus o seu, sabe? Isso daí é um exercício que é importantíssimo fazer antes da gente perder tempo fazendo um produto. Aí você pode conversar com o usuário. É uma ótima aplicação disso. Falar, então, cara, você tem um problema tal, né? O cara fala, tenho. Você resolve ele de algum jeito? Aí é legal. Aí o cara pode falar. E aí ele mesmo vai te dar a dica. Ah, eu uso lá um site. Mas esse site é bom, né? Imagina que eu vou fazer um aplicativo aqui de salvar os taxistas, sei lá. Eu vou perguntar, né? Você usa Uber? Eu uso. O que é bom no Uber? O que é ruim no Uber? Por que você usa Uber? Uber não existia há cinco, seis anos aqui no Rio. O que te fez trocar? Ah, porque táxi tem esse problema, esse, esse, aquele. Aí a gente começa a entender direito o que está acontecendo com o usuário. Mas aí a gente pensa, ah, e o concorrente do Uber é o táxi? Não, não só. Metrô também é, sei lá. De repente eu poderia fazer algum tipo de modificação no metrô para ele poder pegar um pedaço do público do Uber. Eu já discuti uma vez com um cara que é um repórter de carro, ele falando, carro autônomo nunca vai pegar, porque as pessoas nunca vão comprar um carro autônomo. Eu falei, você já se tocou que ninguém vai comprar um carro autônomo? Ele vai ser uma assinatura mensal? Porque ninguém quer dirigir mais. Tá vindo uma multidão de millennial aí que despreza carro e não tá nem aí mais para dirigir na cidade, que é um ato treslocado que não faz sentido. Você só perde tempo. E o cara foi repórter de carro a vida inteira. Eu vi que ele processou, entendeu e... Não, não, não. Mas as pessoas não vão comprar o carro. Sim, é isso que eu estou te dizendo. O modelo vai ser outro, né? E é engraçado que, então, ele vê esse exemplo assim. Ele vê o carro autônomo como um concorrente direto da compra de um carro. Ele não consegue entender carro autônomo, na verdade, em um transporte coletivo. É outra coisa. É concorrente carro? É. E aí o ponto dele é até um ponto bom que, pô, então as montadoras não vão querer fazer. Bom, tá cheio de montador aí que faz só carro elétrico e eles querem partir para só carro autônomo. De repente, a GM vai quebrar mesmo. Outros caras vão entrar no mercado. Não vão vender só com a quantidade de carro que a GM vende. Mas é uma indústria baseada em obsolescência, né? Por que a GM vende tanto carro? Eles sabem que 95% do tempo de cada carro vendido é parado. Isso é um desperdício que não tem nenhum cabimento no mundo de hoje, né? Daqui a 10 anos vai ser pior ainda. Daqui a 30 anos vai ser pior ainda. Então, foi engraçada essa discussão, assim, de perceber como o cara tenta sempre equiparar dois modelos iguais para falar esse é concorrente desse. Sem entender que modelos totalmente diferentes podem ser concorrentes entre si. Então, qualquer coisa que me faça não usar um carro é um concorrente da GM. Qualquer coisa. É um carro que se dirige sozinho, que você não precisa dirigir. Está chegando. Então. Estados Unidos já é assim há muito tempo. É isso que eu estava falando para o cara. Nos Estados Unidos, todo mundo compra carro por leasing. Você paga, sei lá, 600, 700 dólares por mês e você tem um carro zero. É zero porque, assim, o banco não está interessado que você feche o seu leasing, né? Porque o leasing são 50 pagamentos e o seu carro é teu. O banco não quer que você pare de pagar. Então, ele fala no final do ano, opa, olha um carro zero aqui, me dá esse, velho. E aí você continua pagando 700 dólares. Então, para um americano, não é assim quanto custou esse carro. É 700 por mês. É isso. Ele sabe que ele vai gastar isso. Então, lá fora, esse modelo faz total sentido já. Se eu chegar com um carro autônomo que eu falo, olha, você me dá aqui, não é 700 dólares por mês, não, é 100. Toda vez que você clicar o botão aqui no teu telefone celular, vai parar um carro na tua frente sozinho, porque eles estão aqui dando volta na quadra. Eu quero. Nossa, eu pago feliz da vida. Olha, todo mundo agora quer o carro autônomo. Bom, essa foi uma tangente, mas só para mostrar para vocês coisas engraçadas que estão acontecendo por aí, como uma tecnologia pode transformar uma indústria. E essa tecnologia não está vindo da indústria de carro. Essa tecnologia está vindo do Google e o pessoal do Uber, que é do Vale do Silício também, que é uma empresa online, estão botando muito dinheiro nisso. A galera da Tesla, que é um dos ex-donos do PayPal, está botando muita grana nisso. E a Tesla é uma empresa de carro, mas é nova. Ela foi inventada há mais ou menos 10 anos atrás. As grandes empresas de automóvel que têm 60, 80 anos, estão pensando se eles entram nessa ou não. Acho que vão acabar entrando porque eles sabem que vão ficar para trás se não entrarem. Assim como eles estão fazendo o carro elétrico já. A GM tem um carro elétrico espetacular, inclusive. Então, assim, pessoal, quando a gente está falando de concorrente, eu só queria dar uma oxigenada no pensamento de vocês. Não é aquilo que faz a mesma coisa, mas é aquilo que impede alguém de usar o seu produtinho, a tua ideia. Pode ser. Isso. E aí você pode transformar. Perfeito. É isso. O táxi e Uber é exatamente isso, cara. Porque o problema não é se eu vou de táxi ou se eu vou de Uber. O problema não é o copo d'água. Meu problema é que eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Esse é o problema. Qualquer coisa que me tire do ponto A e me leve para o ponto B está resolvendo o meu problema. E aí a forma de resolver o problema do táxi é uma forma de resolver esse problema do Uber ou outra. Eu olho para um para o outro e falo, ah, o Uber está me servindo mais nesse momento. Eu posso tomar essa decisão. Então, não, o táxi está melhor, porque eu tenho essa e essa característica que me faz preferir táxi. E aí vem a importância da persona. Porque se a gente olhar só para o serviço, a gente acaba abraçando ideias muito fáceis. Uber é muito melhor. Bom, eu tenho meus problemas com o Uber. Acho que o Uber explora o motorista, por exemplo. Vocês se importam com isso? Eu me importo. Então, eu evito pegar. Mas isso sou eu. Será que o Uber, na hora de fazer um aplicativo, eles pensam em uma persona que sou eu, que é um cara que está preocupado com o motorista explorado? Talvez sim, talvez não. Acho que não. Acho que não. Porque eles continuam explorando feio. E aí, de repente, vai ter alguém, tipo a Cabify, que os motoristas me falam, pô, Cabify trata da gente muito melhor, a água é eles que dão, eu preciso gastar menos dinheiro, a Cabify me dá cursos e tal. Pô, você se sente explorado? Os caras, não, legal, eu prefiro usar a Cabify, então. Eu estou sendo ingênuo? Talvez, mas a Cabify deve ter uma persona que é um chato que nem eu lá, em algum lugar, sabe? Que é o cara que está preocupado com o bem-estar do motorista também. Então, assim, se a gente não levantar as personas, a gente acaba falando do serviço, como se fosse um serviço no vácuo. Eu vou dar o microfone para o pessoal ouvir. Isso, tem o pessoal da Xenaz ouvindo. Todo mundo. Todo mundo. Certo. Aham. Aham. Isso. Esse é o perigo. Sim, perfeito. Então, é por isso que eu estava falando. Mesmo que haja um pouco de sobreposição das personas, é melhor segmentar. É melhor sempre pensar, tem vários tipos aqui de pessoas. E se vocês não quiserem pensar tanto em demografia, outra maneira de dividir a persona é por necessidade. Então, de repente, tem um cara que está morrendo, e aí ele precisa de uma informação naquele momento que vai salvar a vida dele. Eu estou inventando aqui um exemplo bem extremo. E tem a pessoa que está curiosa. Tem o cara que está numa região que está assolada por algum tipo de epidemia. E ele está com medo. Ele está precisando ficar mais seguro. É interessante, talvez, a gente segmentar por necessidade, nesse caso. Porque, com as necessidades, talvez a coisa fique um pouquinho mais clara e as sobreposições aconteçam menos. E as fronteiras entre as necessidades podem ser um pouco mais claras. Claro que alguém pode argumentar, ah, mas tem gente que precisa de tudo. Mas eu diria, tipicamente, não ao mesmo tempo. O cara, ele, cada vez que ele entra, se a gente for usar um site da Fiocruz, um serviço da Fiocruz como exemplo, cada vez que ele entra lá, provavelmente é com uma necessidade razoavelmente definida para ele ter entrado lá. Ele não vai ficar entrando para ver as últimas notícias. Bom, pode ter essa persona também. A persona que é o cara que entra para ver as últimas notícias. Legal. Mas o site vai ser focado nele ou vai ser focado no cara que está morrendo? E aí a gente pode, porque olhando para as necessidades, a gente pode aumentar um pouco a importância de determinadas personas, em detrimento de outros que é que não vão ser contempladas, mas pode ser um pouco menos importante. Pode estar um pouquinho menor no site, pode estar em uma área menos nobre. Então, assim, esse levantamento de personas, eu entendo a complicação que é, mas ele ajuda muito a hierarquizar a informação. Porque o que acontece, e aí é o grande problema, quando as pessoas não conseguem fazer esse trabalho muito bem, é, ah, então, pô, é muito amplo, então a gente vai fazer um site que agrada todo mundo. Ah, tem um cara que quer ler só as notícias, tem um cara aqui que está com febre amarela, tem um cara que está com medo de uma epidemia. Ah, mas aí a gente põe aqui tudo no portal, e aí ele vai achar o que ele quer. Não acha. Isso é assunto para mais tarde aqui. Mas o problema é que, se a gente não consegue fazer um fluxo de informação para cada tipo de persona que usa o nosso site, a gente provavelmente está pulando toda a etapa de desenho, fazendo uma coisa preguiçosa. Ou a gente está fazendo o que tipicamente se chama de desenho. Eu chamo isso de desenho de propósito, porque é diferente do que normalmente se chamaria de desenho. Que é, tipicamente, o que chamam de desenho? Você pegar uma lista de funcionalidades, jogar no colo do designer, vai, filho, faz o Photoshop aí para nós. E o cara se vira para encaixar tudo na tela. Então, o que eu estou propondo aqui é uma outra coisa, mas eu gosto de chamar de desenho também, para a galera entender que desenho não é chutar um tijolo no peito do designer, ele que arredonde ali o tijolo, entendeu? Desenho é a gente conseguir desenhar um produto para quem a gente quer, sabendo exatamente qual é a necessidade que a gente vai satisfazer. Olha lá, ficou todo mundo ali. Olha os designers ali. Não, o desenho do produto. O microfone está por aí. Aqui, por favor. Obrigado. 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 É uma estratégia legal. O Netflix, para fazer isso, eles testaram bastante. Eles chegaram que, para eles, esse modelo funciona bem. Embora hoje seja óbvio a gente pensar nisso, mas não era óbvio antes. Então, eles se tocaram. Cara, se é uma criança assistindo Netflix, eu quero dar um outro tipo de tela para ela. Eu quero dar um outro tipo de interface para ela. Então, para eles, valeu a pena fazer. Eu já vi aplicativos fazendo isso. O Uber faz isso. Você é motorista ou você é passageiro? Só que está escondidinho. Porque, óbvio que muito mais gente é passageiro do que motorista. Mas, se você quiser abrir o aplicativo do Uber e virar o motorista do Uber, tem um caminho lá. Isso aí é um pouco menos importante. Mas, já teve época que eu já vi isso maiorzão no site do Uber, se não me engano. Eles estavam fazendo teste com isso, de tentar entender quem é você. É uma maneira. É uma maneira, sim. Isso daí é o tipo da coisa que talvez valha a pena fazer para ver o resultado. Bom, indo adiante. Já contamos muitas histórias aqui. Espero que vocês tenham quebrado um pouco a cabeça. Mas, vocês entenderam? Talvez, então, a persona, no caso de vocês, possa ser necessidade. E aí, isso daqui tem a ver com o que eu acabei de falar. Que é o principal, cara. Cada persona, qual é o critério de sucesso? O critério de sucesso que eu estou falando... Pode dar aqui. Obrigado. O critério de sucesso é... Por que a persona ficou feliz de ter usado o seu serviço, o seu produto, o seu site? Vocês sabem o que vai torná-la feliz? Se vocês não sabem, vocês ainda não têm o produto na mão. Vocês precisam saber. Porque não é assim... O que acontece quando a gente faz, por exemplo, um portal? A gente vai lá, coloca ele no ar e pronto. Sucesso, né? Vamos no ar, está ótimo. Dá para achar tudo. Vocês sabem o que realmente vai deixar a pessoa feliz? Porque, de repente, o cara entra no portal ou entra no serviço que vocês disponibilizaram e não sai feliz. E aí, esse produto é um fracasso. E aí, vocês gastaram o tempo todo para nada. Então, é muito importante ter um critério de sucesso. Porque esse critério, depois, eu vou medir. Naquela terceira etapa, que é medição, a gente vai medir isso daqui. Então, sem medir isso, a gente também não está fazendo ciclo de produto com sucesso. Tudo bem? É super importante, então, ter um critério bem definido. E aí, sei lá, vou inventar aqui. O cara está lá com febre amarela. Qual é o critério de sucesso dele? Ele entendeu o tratamento e qual é o próximo passo para ele. Ou então, está numa região de epidemia de dengue. Qual é o critério de sucesso? Ah, o cara entender quais são os passos para prevenção, né? Caso haja um serviço focado nisso, tá? Então, esse tipo de coisa, a gente escreve também. Essa persona vai ter sucesso se ela conseguir sair do meu serviço, do meu site, sabendo disso ou tendo feito essa tarefa, tendo executado algum tipo de tarefa específica. Qual é o critério de sucesso do Uber? Ah, é você sair do ponto A e ir para o ponto B e ter uma experiência agradável. Não falar que o motorista é horrível. Sempre. O critério de sucesso, em outras palavras, é o problema estar resolvido na melhor forma que você puder dentro do teu serviço, tá? Vai. É exatamente isso. É isso aí. Então, por isso que eu falei que, de repente, isso daqui também fica claro que, às vezes, a separação das pessoas é a separação das necessidades. Não necessariamente uma separação demográfica, tá? Para algumas outras pessoas, a separação demográfica faz mais sentido. Cada um vai na sua linha, tudo bem? Opa! Não, está aqui o microfone. Pode. Sem problema. O que fizer sentido para você quando você está desenhando o produto, tá? Aquilo que você achar que influencia na hora do desenho. Ah, boa. Obrigado. Então, assim, porque como você vai usar essa persona? Não é exatamente só para você ter uma separação clara, falar assim, ah, então, tem esses grupos que usam. As separações que te interessam são as que vão modificar alguma coisa na natureza do seu site, né? Esse cara precisa disso, esse outro cara precisa de outra coisa e esse outro cara precisa de uma outra coisa. A necessidade desse grupo é um pouco mais urgente que a necessidade desse outro. Então, essa necessidade vai ficar um pouco mais prominente no meu site. É para tomar esses tipos de decisão, tá? Porque, de novo, se a gente não faz isso, a gente corre o risco de dar a mesma importância ou a mesma hierarquia para todas as funcionalidades. Isso é um erro. Não se faz isso. Beleza? Uma coisa que vocês podem lembrar, né? Usando o Uber aqui de exemplo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, de algum jeito, já usou, já teve contato. O Uber não tem menu nenhum. Vocês abrem lá, tem um mapa tentando identificar onde você está. E aí tem um botão, chamar carro. É isso aí. Beleza? Não tem um menu para você falar, eu gostaria de um carro. Ou eu quero um tipo de carro. Não, você primeiro diz onde você está. Depois aí ele fala, olha, a corrida aí depois se dá teu destino. Ele fala, olha, a corrida vai custar tanto nesse carro, tanto nesse carro e tanto nesse carro. É tão óbvio que a gente não se toca que, sei lá, cinco anos atrás não existia nada desse tipo. Antigamente, provavelmente, a gente ia ter que colocar todos os dados da corrida. Ele ia ficar processando lá um tempo. E aí, sei lá, achar 20 carros, aí você tinha que clicar em algum para ver. Ele faz um monte de coisa ali por baixo dos panos, porque ele estava tentando azeitar esse fluxo para ficar o mais rápido possível para você. Você está na rua, você está querendo um carro, rapidez é importante. Beleza? Bom, desenhamos. Ou pelo menos a gente entendeu cada persona, a gente entendeu as necessidades, a gente sabe mais ou menos o que essa persona quer no nosso produto, ou no nosso site, ou na nossa aplicação. Aí começa o desenho propriamente dito. Tem uma diferença entre user experience e design, que é isso aqui dessa figura, que é super famosa. O cara desenha uma esquina, mas aí o usuário vai lá e todo mundo tira uma diagonal ali por cima da grama. E o fluxo do usuário, então, está ali. O fluxo que o desenhista desenhou é esse. Isso daqui é super importante, é por isso que começou a aparecer essa disciplina chamada UX, User Experience. Que é diferente de desenhar uma tela, mas é, cara, eu quero entender qual é o menor caminho possível para o usuário chegar onde ele quer. Se eu tenho um problema, o cara está aqui e ele quer chegar ali, eu posso desenhar esse fluxo aqui, mas o usuário prefere fazer isso. É importante a gente entender do usuário, tá? Porque não tem jeito de eu saber isso se eu não entender que o usuário, por exemplo, não tem nenhum pudor em pisar na grama. Sabendo disso, eu posso fazer um caminho ali por cima. Se eu estiver em algum lugar que o usuário não pisa na grama de jeito nenhum, beleza. Então, a esquina está ótima também, tá? Então, a gente tem que entender o usuário, não é entender o que eu acho que ele vai fazer, o que eu acho que ele deveria fazer. Perfeito. E perguntar o que ele quer, é o que eu te falei, é uma ferramenta que você pode usar também, mas ela não vai ser conclusiva, né? Não é porque o usuário falou, ah, eu quero uma esquina, de repente o outro cara do lado falou, não, eu vou pisar na grama, né? Então, depende de para qual usuário você perguntou. Tem uma série de problemas aí em grupos de entrevista. Eles podem te dar alguma matéria-prima interessante, mas pode não ser tão conclusivo só, tá? Então, é mais por aí a linha. Então, vamos lá, cara. Como que a gente consegue fazer um desenho? É menos importante, então, o Photoshop final? Não é tela bonita, esse não é o objetivo de um desenho bem feito. Um desenho bem feito, a regra geral é essa aqui, ó. O cara tem que chegar na solução do problema dele no mínimo de cliques possível. Essa é a lei da internet, tá? Para vocês saberem um pouco mais sobre mim, eu trabalhei em alguns sites de e-commerce bem grandes, assim, com muito tráfego, tá? Algumas centenas de milhares de usuários dia, milhões de vendas por mês. Tudo que a gente fazia lá de otimização do site é fazer o cara, desde que ele cai na homepage até ele comprar o que ele quer, fazer isso o processo mais indolor possível. Qualquer coisa que eu colocasse no caminho, não, agora você faz aqui o teu login, eu já perdi uma porcentagem de venda. Então, assim, essa é a regra geral da internet. Toda vez que eu conseguia cortar um passo intermediário, a empresa ganhava dinheiro. Toda vez. Isso daí, assim, é regra. Os usuários, se vocês quiserem pensar desse jeito, não está muito errado, o usuário tem preguiça. Mas, na verdade, a realidade é um pouquinho mais complicada. O usuário não tem tempo de ficar no computador, na frente do computador ou no telefone, o tempo que a gente acha que ele tem. Porque, cara, o filho vai chorar, o ônibus vai chegar, alguma coisa vai acontecer que vai interromper o que ele está fazendo. Então, se o cara puder resolver o problema dele em 30 segundos, vai muito mais gente resolver o problema do que se eu botar um, o cara só pode resolver o problema dele após 10 minutos no meu site. Então, se eu quero resolver o problema do usuário, eu preciso fazer com que isso seja o mais rápido possível. Beleza? Isso significa o seguinte, construir o fluxo, então, do comportamento do usuário. Se eu não fizer isso, acontece isso aqui, como eu estava falando. Olha que beleza. Qual é o fluxo aqui para comprar passagem? A gente, até hoje em dia, sabe que deve estar aqui, deve ser essa caixa azul escura, porque a maioria do site de passagem aérea acabaram padronizando. Mas isso não era padrão há um tempo atrás também. Até isso é novo como padrão. Então, isso daqui, alguns anos atrás, esquece. Sei lá como é que compra passagem nisso aí. Vou lá comprar, sei lá, na Azul, então, porque não está rolando. Isso daqui é só um exemplo. O site da United não está mais assim. Mas isso acontecia direto, não só no começo da internet, ainda acontece. Porque começa a ter um monte de funcionalidade. O cara, não, 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 mas e o cara que tem milhagem? Não, mas e o cara que não sei o quê? Ah, encaixa aí na tela. Aí, pronto, faz o Photoshop aí, designer. Aí, o designer inventa a caixinha nova ali, seja o que Deus quiser. Aí, alguém chega e fala, não, mas o Mileage Plus tem que ter destaque. É muito importante. O cara pinta de amarelo. Aí, começa o samba do crioulo doido, porque, assim, não tem uma lógica de verdade uma hierarquia clara dos fluxos. Diga. Eu estou achando que o fluxo vai jogar na opa da construção, no desenho. Não, tem que ser antes, porque se você erra o fluxo e começa a construir, você vai jogar tudo fora. É duro. Pergunta lá. No caso, quando a gente tem usuários que têm pouco acesso à internet, ou têm acesso à internet ruim, não têm acesso a pacotes de dados, isso vai afetar diretamente o fluxo? Qual é a melhor forma de a gente ter essa solução? Perfeito. Eu trabalhei num site que atendia crianças de escola pública, assim, no interior do Piauí. E o site tinha vídeos. A gente teve que fazer uma série de otimizações lá para o vídeo poder carregar no 3G. Seja que Deus crita, assim, sem o 3G não dava para usar mesmo. A gente teve que tomar essa direção. Tá. E alguém sem 3G? A gente vai oferecer uma alternativa ao vídeo ou não? A gente descobriu que não tinha dinheiro para oferecer essa alternativa. Mas isso tem que ser pensado mesmo. É isso aí. Então, você chega no melhor que você pode oferecer, mas entendendo essa persona. Falando, olha, talvez a recepção do celular nem seja boa. Talvez ela não... Mas uma coisa era importante lá desse interior do Piauí. A gente sabia que só tinha 3G. Não existia Wi-Fi, nem net, nem nenhum outro tipo de cabeamento. Então, é importante saber. Então, pelo menos o pessoal que tinha 3G, a gente garantiu que conseguiu usar o nosso serviço. Então, você faz o melhor que você pode. Você só não consegue fazer isso se você não para para pensar na persona. Aí você acaba... Ih! Mas o site não carrega direito no 3G. E isso eu vi acontecer, olha, milhões de vezes na minha frente, sim. Microfone. A limitação tecnológica ou a condição tecnológica também do usuário é também uma característica de persona, né? É. É uma característica da persona, exatamente. É isso aí. Ó. Oi, Fábio. Eu queria saber, assim, queria ouvir um pouco de você. Porque, voltando um pouco na questão do problema, né? Tá. Porque, às vezes, a gente tem um problema para resolver. Enfim, pesquisadores. A gente identifica um problema, mas não necessariamente o nosso usuário identifica o problema da mesma maneira que nós. Tá. Então, assim, a minha dúvida, né? O que eu fico o tempo todo tentando resolver esse problema é... Como é que a gente sabe o que é o problema para o usuário que resolve o problema dele e o problema que a gente gostaria que fosse resolvido, mas que nem sempre ele identifica. Por exemplo, no caso, eu trabalho com prevenção de câncer por meio da alimentação e atividade física. Então, não necessariamente o usuário de um aplicativo ou de qualquer produto que a gente faça sabe, a priori, né? Identifica algo sobre o qual a gente gostaria de falar ou o que a gente gostaria que ele soubesse. Tá. E é difícil desenhar. Assim, eu estou aqui tentando, né? Muito por isso que eu vim na oficina. Eu tento te ajudar nisso, ver se faz sentido. Será que a gente não está tentando... Bom, se você está trabalhando com prevenção de câncer, a gente está falando que o seu sucesso é ter menos incidência de câncer no seu público-alvo. Certo? Beleza. Então, o público-alvo quer ter câncer? Não quer também. O que a gente precisa fazer é entender até que ponto o público-alvo está consciente do risco de câncer que ele tem. É a primeira coisa, então. Porque se ele não tivesse a consciência, você realmente não está resolvendo problema nenhum para ele. E a verdade é essa, tá? E aí não... Para ele poder tomar decisões bem informadas e usar o serviço bem informado. É. Porque o problema, eu entendo o que você está falando. Você percebe como pesquisadora, ele meio que não sabe mesmo. Entendi. Mas o próprio produto pode ajudar ele a identificar isso de alguma maneira? Isso, perfeito. É isso. É isso que eu quis dizer. Pois é, esse desenho é que parece que é o... Parece que você tem um produto educativo primeiro na mão, então. De tentar informar ele... Olha, cara, você vai morrer. Pois é, é difícil informar sem falar isso. Sem falar assim isso. Isso é muito... É um desenho muito difícil. Aí está o desafio. Esse eu não vou conseguir resolver, mas o desafio é esse, realmente. Então, existe um produto educativo primeiro, talvez, né? Então, para a gente conseguir fazer a prevenção de certas doenças, acho que a pessoa tem que se informar primeiro sobre essa doença. Sim. É por aí. Então, acho que um produto completo nessa área, ele precisa ter essa carga de informação, esse lado educativo. Mas ele pode usar essa ideia de que a gente pode ajudar ele a resolver um problema que ele identifique e nesse pacote aí, alguma coisa, ele pode aprender algo? Perfeito. Pode. E, a princípio, o que eu fico pensando em termos de aplicativo é que quem usa aplicativo é quem já usa aplicativos, né? Alguém que não tem o hábito de usar, pode ser que já não vai nem ter acesso a um produto que a gente faça. Tá. Então, assim, o que levaria a ele é, de fato, querer usar aquele aplicativo, baixar o aplicativo para ter acesso a uma informação que ele nem sabe que gostaria de ter. Bom, aí a gente está falando de uma outra área que eu não estou cobrindo aqui, mas é que é importante também, que é o marketing. Sim. Imagina que eu fizesse um aplicativo, como você está falando, que ajuda o cara a se alimentar melhor para prevenir câncer. Talvez no meu marketing eu colocasse... E aí, vai, vamos fingir que o cara usa sites, né? Não usa aplicativo, mas usa sites. Vamos colocar desse jeito para facilitar. Usa o Facebook, sei lá. Eu ia colocar, talvez, uns banners no Facebook falando, você sabe o seu risco de ter câncer? Alguma coisa desse tipo. Levemente alarmante, mas não terrorismo. E o cara vai clicar e, de repente, vai falar, bom, faz um teste aqui, deixa eu entender seus hábitos alimentares. E aí, de repente, pode botar o cara ali na boca do Gol para ele poder baixar o seu produto para saber mais. Eu já vi alguns sites fazendo isso com muito sucesso, assim, aplicativos de ONG que fazem perguntas difíceis sobre a vida. Assim, faça aqui um questionário. O que você acha? Você acha que racismo existe ou não? Sei lá. E aí, fica fazendo ali você refletir sobre um monte de coisa. E, no final, o cara fala, ah, você quer ajudar uma instituição que está preocupada com isso e tal. Mas aí, a gente está falando dessa parte que é o pré-produto, que é um orçamento aí de marketing, né? De como que a gente empacota isso para chegar no público interessado. Entendi. Tá bom. Obrigada. Nada. Fala. A gente está falando isso que você compra no mercado. Então, eu estou... O que é aplicativo? Então, eu estou usando essa palestra para falar um pouco genérico. Eu não queria muito ficar falando especificamente de aplicativo ou de app, né? A gente chama de aplicativo hoje em dia, né? Na época lá atrás, qualquer coisa era aplicativo, Excel era aplicativo. Hoje em dia, a gente chama esses caras que você baixa no teu telefone. É isso. Quadradinho do telefone. Mas não precisa ser isso. Porque eu acho que isso daí diminui muito o escopo do desenho, tá? E, de novo, por isso que eu falei para vocês no começo. Eu não queria falar muito de programação específica. Senão, a gente vai falar da infraestrutura específica para fazer um aplicativo de telefone celular. E aí, o assunto vai ficar barbaramente técnico, assim, muito rápido. E acaba não sendo abrangente o suficiente para vocês saírem daqui com algum conteúdo interessante. Até porque essa parte de como programar um aplicativo, quem quiser aprender, vai aprender, tá? E aí tem cursos disso que não vai ser em duas horas de aula, né? Que a gente vai conseguir destrinchar. E eu prefiro falar dessas coisas mais genéricas, que servem para o aplicativo, servem para um site, servem para um serviço digital, servem até para um serviço não digital, tá? Essas técnicas aqui que eu estou usando são técnicas de desenho de produto geral. Eu podia estar fazendo um produto físico, usando essas mesmas técnicas. Legal pra caramba. Sensacional, cara. Ótimo. Isso pode ser um aplicativo, isso pode ser um site. Um aplicativo, talvez aí, falando mais especificamente, como você quer que o telefone dele trema e dê lá um pushzinho, o aplicativo faz isso mais fácil, mas isso é um detalhe técnico. Poderia ser um sitezinho que manda o push para o telefone também, ou você pode mandar um SMS. Quando eu falei push, eu quero dizer que um aplicativo nativo, ele não precisa mandar SMS, não precisa usar rede telefônica. Ele pode mandar alarme para o próprio telefone, sem usar rede. Então, assim, um aplicativo talvez fosse mais adequado para esse tipo de coisa. Mas super legal, ótima ideia. E aí o problema que isso resolve é, o paciente esquece os remédios. Se o paciente tem noção e consciência de que ele esquece a hora do remédio dele, ele passa mal por isso, então você tem um problema a ser resolvido mesmo. Perfeito. Eu adoraria, eu esqueço meus remédios também, gente. Então, olha só, olha que bonito aqui. Eu sei que bonito não é, mas é isso aqui que a galera faz, quando eu desenho o aplicativo, está meio pequenininho, desculpa. A imagem ficou feia quando eu coloquei aqui. Mas isso daqui é um fluxo. Eu vou explicar o que esse fluxo é, tá? É mais fácil do que vocês tentarem entender o que está exatamente no slide. Mas assim, aqui está a home, aqui é a página de login, e aí aqui em diante, o cara tentou fazer login, a senha foi válida, ele vem para essa página então de confirmação, ah, você entrou, parabéns. O pessoal normalmente desenha esse tipo de coisa. Isso aqui é o fluxo do usuário no site, tá? Entra num lugar, faz uma operação, vai para essa outra página, aí se ele fizer alguma outra coisa, ele vai para uma outra página, senão ele volta. Por que é importante desenhar isso antes de desenhar a tela? Porque dessa forma a gente consegue criticar, a gente olha e fala assim, putz, o cara está longe pra caramba, a informação que ele queria está aqui. Ih, rapaz, o cara vai ter que passar por esse caminho todo, será que não tem um jeito de eu fazer um atalho? Então, gente, fazendo esses diagramas de caixinha, você já consegue ter uma boa noção do quão enrolado está o teu site, se você está escondendo muito o que o cara quer, ou se efetivamente esse é o menor caminho mesmo, tá? É muito mais fácil você fazer esse tipo de crítica nesse tipo de diagrama, por mais feinho que fique, do que você olhar para um monte de tela. Porque, de novo, o que a gente está tentando fazer? O mínimo número de cliques para o usuário resolver o problema dele. Beleza? Então, é assim que a galera faz, esse tipo de fluxo, tá? Caixinhas, cada caixa representa uma página. Para quem não conhece a sintaxe de fluxograma, um losango significa um sim ou não, tá? Alguma coisa que... O losango é o si. Se isso acontecer, vem para o lado direito, se aquilo acontecer, vai para o outro lado, tá? Tipicamente, losango é isso, é uma tomada de decisão do usuário. E o retângulo página, né? Esse é o básico no fluxograma. Normalmente, entendendo essa sintaxe de retângulo e losango, que você consegue ler. O wireframe é um layout, um esquema só da tela. E aí, isso daqui... Antes de fazer o Photoshop ainda, tá, gente? E eu faço isso aqui direto. E, tipicamente, eu faço... Até eu gosto de fazer, mas, às vezes, tem um desenhista de interação, um designer de interação na equipe, é um cara de UX, ele faz. Isso daqui é a gente pegar os fluxos que a gente fez na etapa anterior e já começa a distribuir na tela, que eu sabia que dessa página ia para essa, mas onde eu clico? Ah, eu clico, eu vou botar um botão desse jeito. Aqui eu faço um desenho assim, que tem quatro botões, aí você clica aqui em Sign In, né? Que é o Log In. Aí, aqui, uma vez que você se loga, você vai poder entrar nessa página aqui, que você pode fazer uma busca. É de propósito. A gente chama de wireframe, não de design isso, porque esse rabiscadinho aqui é de propósito. É para que ninguém confunda isso com o desenho final da tela. Tudo que a gente está tentando ver é tudo que precisava estar na tela, está fazendo sentido, está tudo aí, coube. É só isso. Não é para ficar bonito, é só para a gente ter certeza de que não esqueceu de nada e de que a coisa coube. Porque se você olhar e falar, nossa, essa tela já está com um porquinho, não sei o quê, e eu preciso jogar mais dez botões aqui, bom, você vai ter um problema aqui, então. Será que essa tela não deveria ser quebrada em duas? Não precisa fazer design final para descobrir essas coisas. No wireframe você já começa a ter um cheiro bastante bom, de será que está fazendo sentido o meu desenho de telas, o meu fluxo de telas ou não. O wireframe é super importante, cara. Então, bom, o que eu coloquei ali de observação é isso. Está claro onde clicar, porque isso daí é super importante. Espera aí, já vai lá. Dá um microfone para ela, por favor, ali, lá no fundo. Está claro onde clicar, o que significa assim, a gente botou um fluxo, que o cara está aqui, ele clica nesse botão e vem para essa tela. Está óbvio isso para o cara? Ou será que tem outros 38 botões concorrendo pela atenção do cara? E esse é o tipo de coisa que, de novo, não é para o designer resolver. A gente, quando está desenhando o esquema da tela, já pode resolver. Fala, tem um botão bem no meio, esse botão é maior, porque isso daqui é o que leva o cara para a próxima etapa. Quando eu trabalhava com e-commerce, todo e-commerce tem a mesma coisa. Você faz uma busca, vê um monte de produto, clica no produto, clica em comprar do produto, vai para o carrinho, clica em fechar carrinho, coloca os dados de compra, clica em fechar compra. Esses botões têm que estar óbvios em qualquer e-commerce. Tem gente que até hoje ainda comete o erro de botar um botão meio pequenininho. Eu já vi um e-commerce uma vez que o botão estava embaixo do page down, do scroll, tinha que rolar a tela para ir no botão de comprar. É absurdo. O cara está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse é o tipo de coisa que aqui no wireframe, ele já deixaria claro. Não, o botão tem que estar ali, grande, finge que isso aqui é um botão, tem que estar aqui para clicar e tal. Quando você está fazendo o wireframe, você consegue observar isso melhor, sem ficar olhando para pixels, se o tom de amarelo é aquele. A ideia é você conseguir ver a disposição das coisas na tela e se faz sentido. Claro que ninguém aqui, ou poucos aqui, são expertos nisso, mas para isso, vocês vão ter a ajuda do designer. O que eu não aconselho é sair fazendo Photoshop direto, fazer desenho final direto. Não é boa ideia, porque demora para caramba, é duro, o designer vai ficar lá fazendo um monte de detalhe, botando sombra, botando as fontes certas e de repente você vai olhar e falar putz, mas está ruim, na verdade o botão está mal colocado. Então, até o designer trabalha muito mais seguro se vocês tiverem isso daqui pronto. E aí, como a gente estava falando de app especificamente, peraí, primeiro ela lá. Eu falei demais, vai, falei. Não, na verdade você já respondeu. Eu ia perguntar se o wireframe tem identidade visual, não. Não, nada. É de propósito. Dá o microfone aqui, por favor. Então, eu botei aqui uma tela sobre o wireframe, sobre as ferramentas. As ferramentas de propósito elas desenham desse jeito, meio rabiscado. Isso, a minha dúvida era exatamente isso. Se isso é uma coisa bem rústica mesmo, feita à mão, com traços simples. Não que eu seja exemplo para alguma coisa, mas já entreguei no papel de pão para um cara, literalmente. Eu desenhei umas caixas assim e falei, cara, eu quero uma tela desse jeito. E era um guardanapo, na verdade, o papel de pão. O designer olhou e falou, entendeu. A gente viu o fluxo junto e foi. Então, a ideia é essa, que você consiga observar se o seu fluxo funciona só no esqueminha mesmo. Mas é importante os elementos já estarem mais ou menos ajustados na tela, mesmo que sem design final. Agora, é super importante não ser design final, porque se por acaso, se bem que eu vou falar disso no próximo slide, calma. Uma coisa, um lembrete para vocês não esquecerem, que menu, por exemplo, não pode ser centro de operação de app, especificamente. Se a gente for falar de app, app de celular. Celular, gente, não cabe menu na tela, pelo amor de Deus. Então, assim, se vocês tentarem abrir os primeiros dez apps que vocês mais usam, provavelmente nenhum dos dez tem um menu primeiro. Até escondidinho em algum canto, está em um canto da tela. Eu estou falando isso porque o website e aplicações de Windows, tipicamente, tem menu para caramba. Você abre o Word, tem aquele monte de menu ali em cima. App não funciona desse jeito. Outra coisa, a gente tem dedo gordo. É diferente desenhar um botão para a tela e desenhar um botão para o celular. Totalmente diferente. O mouse, ele tem aquela pontinha super precisa. Nosso dedo, cara, não é nada preciso. Quer dizer, até que é razoavelmente preciso, a ferramenta é bastante boa, mas desenhar um botão para ele é outra coisa. Totalmente diferente de desenhar para o mouse. Outra coisa importante em app, e de novo, estou falando de interface celular, mas talvez a gente possa pensar nisso também para sites abrindo o celular. O scroll, você sabe o que é scroll, é rolar a tela. É claro que dá para fazer scroll, porque no celular a qualquer momento você pode passar dois dedos e ir para um lado e para o outro. É óbvio que tem coisa para o lado, tem coisa para cima, tem coisa para baixo, porque no Windows aparecem aquelas setinhas no canto da tela. E mesmo aquilo a gente já meio que esquece de ver, acaba se perdendo. No celular é menos óbvio ainda, porque não tem setinha não. Então, se por acaso a tela for mais comprida ou mais larga, tem que deixar isso claro com alguns elementos de design. Tem coisa para lá, tem coisa para cá. Eu já vi aplicativos que botam uma margenzinha de outra cor no cantinho. e aí dá vontade de você chegar para o lado e ele descobre o menu, por exemplo, desse jeito. Ou você coloca de propósito uma figura pela metade embaixo da tela, que aí você rola para cima. Isso é importante quando a gente está pensando em celular. Outra coisa é que preencher formulário em celular é custoso para caramba. Esse é um erro que muita gente comete. O teclado do celular assumam que é horrível e ninguém quer usar aquilo para nada. Então, pensem se o formulário de vocês precisa de tanto dado assim. Eu não quero botar meu estado civil quando eu vou comprar um negócio. Às vezes tem isso. Às vezes eu entro no site para ter uma informação. Põe aqui seu CPF. Eu não quero botar meu CPF nesse negócio que é um site normal, comercial. E nesse tipo de coisa você perde o usuário. E aí eu entendo que a política interna acredita em mim. Eu já vi todo tipo de política interna enrolada e boa. Já vi um pouco de tudo. Sempre tem um gênio lá. Não, mas se a gente tiver o CPF vai ser muito bom porque a gente pega essa base e faz não sei o que. Cara, não é sobre você. É sobre o usuário lá fora. É simples assim. É bom para quem? Para você que está sendo pago pela empresa? O usuário não está sendo pago pela gente para usar o nosso aplicativo. Se ele achar que o CPF é aborrecimento, ele desinstala ou não volta nunca mais no site e tchau. É isso. É desse jeito que funciona a web. Então, não adianta a gente ficar pensando em fatores internos. Falar, não, mas eu vou perguntar. Isso. Olha o microfone. Então, esses cadastros já são muito dolorosos no teclado e monitor. No aplicativo ou no telefone celular é muito, muito pior. Isso pode ser a diferença entre o cara desligar ou não. Falando um pouco sobre acesso, continuidade e acesso do usuário. Não tecnicamente, a minha formação é enfermeira, então não quero, como você falou, entender como que funciona isso. Mas o que você acha dos modelos de offline? Então, assim, a gente tem aplicativos que você, sites que trabalham de forma offline. Qual é o peso disso? No aplicativo como o nosso voltado para a saúde. O que você acha disso? Bom, essa pergunta é um pouco ampla. Não é obrigatório, nada obriga que as coisas funcionem online. Tem uma vantagem só de você ter um aplicativo online, que é a terceira etapa aqui, que é de a gente medir se o usuário está resolvendo o problema dele ou não. Então, assim, a diferença está mais aí. Senão, você vai ter que procurar outras formas de entender se o usuário está interagindo com a tua aplicação e com o teu serviço e se ele está satisfeito de alguma outra forma. Então, assim, a diferença está muito mais aí do que nessas coisas que eu estou falando. Um aplicativo offline vai levar isso aqui tudo em conta, igualzinho, tá? Tudo exatamente igual. É apenas lá na terceira etapa de métrica que ele sai perdendo. Então, assim, era isso que eu ia falar. Imagina, né? Eu já desenhei, ajudei a desenhar pelo menos um projeto que era para botar uma caixa num ponto de venda mesmo. o software do caixa. E eu estava desenhando isso, para cebos do Brasil e tal. E aí, uma das coisas que eu me toquei foi essa, né? Muitos cebos, realmente, são em prédios meio velhos, meio caquéticos e não tem Wi-Fi, necessariamente. E era isso. A gente fez um modelo onde o cara podia registrar as compras dele offline, mas, de tempos em tempos, ele conectava no 3G, era isso o desenho. Conectava no 3G, mandava as informações, baixava o que precisava baixar, se tivesse atualização, alguma coisa assim, e desconectava. Essa comunicaçãozinha periódica, esporádica, era melhor para o próprio software poder funcionar melhor, para a gente ver se o cara está usando, para a gente ver se ficou alguma dúvida, ver se houve erro. Então, assim, hoje em dia, com a prevalência da internet, eu acho ideal ir nessa direção. Não a gente achar que o offline vai, sei lá, responder a todos os anseios. Até porque tem uma coisa muito importante que começou a acontecer no online e o offline não tinha, que é o update automático. Então, se você tiver uma ideia boa para melhorar o teu software, o cara não tem que baixar outro. Lá, antigamente, em 1900 e sei lá quanto, a gente tinha que baixar. Saiu o WinZip novo, versão 12.0. Acabou, gente, vocês repararam? Não tem mais. Embora o Windows fique enchendo o saco. Aqui é o Windows novo, toda hora, nunca vi. Mas a maioria dos aplicativos online, a maioria não, todos os aplicativos online, você nem sabe que fez o update. Está lá, fez. Está por uma questão mais de política, um aplicativo de celular, ele avisa explicitamente que vai atualizar. Mas é por causa disso que ele usa sua rede 3G e tal. Mas um aplicativo, quando eu chamo de aplicativo, agora estou usando o termo mais abrangente, que é entrei online num serviço que está online. Aquilo ali pode ser aberto no celular ou pode ser aberto num browser do Windows. Se alguém lá dentro tem uma ideia bacana de uma funcionalidade nova, você não precisa baixar nada. Funcionalidade vai para o ar. então a vantagem está mais aí. Esses princípios que eu estou falando valem para todos. Outra coisa importante. Anda. Andou. Lembra de desenhar deitado. Isso é chato para caramba, mas assim, precisa lembrar, gente. Vocês querem desenhar algo que vai ser usado? A tela não é só vertical, a tela também é horizontal. E vice-versa. Vocês estão desenhando para o monitor, lembra que tem um celular que tem uma tela vertical também. Pensem nas duas versões. Hoje em dia, não dá mais para a gente escapar de desenhar nas duas versões tudo. Ah, eu tenho dificuldade de visualizar. Poxa, senta com o teu designer que você confia e manda ver. Mas tem que ter as duas versões desenhadas. Se vocês esquecerem de uma das duas, vocês vão quebrar a cara. Vocês vão dizer, ih! É chato demais, né? Mas assim é a vida. É isso aí. Então, que bom. Você já aprendeu uma coisa aqui. Pelo menos uma coisinha. Mas é, é um pouco frustrante que são dois desenhos, mas não tem jeito de a gente falar, não, a gente faz aqui um desenho vertical que aí ele vai se adaptando. Isso tem limite. Claro que dá para fazer, não precisa desenhar cada transição, mas a gente precisa fazer um desenho vertical, um desenho horizontal. Sempre. uma vez eu descobri que no lugar que eu estava, que era e-commerce também, o site do celular não estava abrindo direito. E eu falei para o cara, cara, vou consertar o site do celular. Ah, não, a gente não tem tempo para isso, não. Ninguém usa no celular. Olha aí, o tráfego é super baixo. Sim, porque não funciona. Aí ficou aquele negócio de ovo e galinha, né? Não, mas aí ninguém, ninguém vai entrar. Falei, beleza. Então, aí sentei com uma pessoa que tinha... Falei, cara, se me dá quatro horas do teu tempo e a gente vai fazer o seguinte. O site, ele era desse jeitinho que ele era, todo horizontal. O celular não abria porque quando ele ficava vertical, um monte de coisa não aparecia mais na tela. Então, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar, só ir tirando elemento da tela no site celular até algo aparecer e o cara, pelo menos, poder procurar a mercadoria e comprar. E a gente fez isso na homepage, fez isso na página de compra. Foi isso, sim. Então, a gente foi tirando do elemento até finalmente o botão aparecer na telinha vertical. E ufa! A gente tirou tudo que era inútil. Por que eu fiz desse jeito tão simplório? Porque era o tempo que eu tinha com o profissional que eu tinha. Não tinha tempo de sentar com o designer. Ninguém me forneceu esse orçamento. Então, eu fiz na base da boa vontade. Primeiro mês, aí botamos aquilo no ar e deixamos lá. Primeiro mês, mudou nada. O tráfego continuou assim. Quase ninguém. E beleza. Segundo mês, nada. Falei, cara, vou largar, depois eu vejo. Dali a seis meses, eu olhei. A gente tinha faturado um milhão por venda de celular. E é muito legal virar para o teu chefe e falar assim, toma um milhão aqui que eu te dei de graça. E aquele aumento que a gente ia conversar. E é isso. Porque o cara, na hora da gente fazer, às vezes não se toca. Mas, poxa, tem muita gente, de repente, entrando no celular não conseguindo usar e o cara não volta. Não quer dizer que não haja tráfego de celular. Quer dizer, só que o cara lembra, aquele site lá não abre. Aí, no momento que ele sem querer volta lá e abre, fala, opa, peraí, abriu. E aí as pessoas vão criando hábito. Então, assim, ninguém vai ficar falando se o site está abrindo no celular ou no iPad deitado ou não. As pessoas simplesmente não vão voltar mesmo. E vocês vão estar perdendo alguma coisa. Bom, história contada. Isso daqui são três ferramentas. Já falta uma aqui, que é o Google Sketch. São três ferramentas de Wide Frame. Essas três ferramentas eu uso mais o Balsamic. Eu gosto, assim, do desenho do Balsamic. O Balsamic tem um plano gratuito. que vocês conseguem usar de graça na rede. Sim, ele é online. Balsamic, vocês podem baixar também se quiserem. Se não me engano, se baixar, tem que pagar, sei lá, 20 dólares, alguma coisa assim. Mas ele faz lá um Wide Frame todo bonitinho, assim, rabiscadinho. E por que ele faz rabiscadinho? Porque... Ah, não, vou deixar vocês anotarem primeiro. O Google Sketch. Sketch. S-K-E-T-C-H. Desculpa, eu esqueci de botar aqui no slide. S-K-E-T-C-H. Sketch. É do Google, é de graça e algumas pessoas usam ele para Wide Frame também. Eu tenho visto cada vez mais usado, na verdade. Por ser a ferramenta do Google, né? Então, a galera acaba conhecendo mais. Adoro essas ferramentas, cara. Eu consigo, não sou designer, eu consigo fazer a tela rapidasso, assim. Bota um retângulo, bota uma bolinha aqui, bota não sei o quê, e eu já olho e falo, tá, funcionou ou não funcionou. Eu já começo a ter um raciocínio mais crítico em relação ao que eu fiz. Fábio, tem problema a gente disponibilizar a apresentação depois? Nenhum, nenhum, claro. Então, o lance também do Wide Frame, se vocês quiserem sofisticar um pouquinho, ele também faz interação. Então, vocês até conseguem botar botões clicáveis. Eu clico nesse botão, vou para aquela outra tela. Então, tem gente que até perde mais um tempinho e faz os fluxos mesmo, implementa eles todos no Wide Frame. Então, o cara vai e clica numa tela, vai para outra. E aí você volta e você sente se está fazendo sentido, você sente se aquele Wide Frame está interessante de usar, se a disposição das coisas está óbvia, se a hierarquia de informações está funcionando. Gente, isso tudo antes do Photoshop é bem importante, porque no momento que passa do Photoshop final em diante, tudo fica muito mais caro de fazer, muito mais caro. É outra ordem de grandeza de grana que a gente vai gastar. Temos uma dúvida lá e eu não sei cadê o microfone. Microfone, ali, ali. Estou perturbando um bocadinho, mas eu gostaria de saber se essas ferramentas já trazem as dimensões da tela do celular. Boa pergunta, Sim, sim, sim. Já. Legal. Elas normalmente já têm até aquela armadurinha, assim, qual o seu celular? A iPhone, ela já coloca, assim, tipo iPhone do jeitinho dele. Ou Samsung e tal. Então, não sei quais teriam, quais não, mas eu estou acostumado a ver isso lá, sim. Mas, sim, tem a proporção certa. Então, o que eu ia falar? Sobre validação de wireframe. É por isso até que a galera faz fluxo e tal. Por que o wireframe é rabiscado e ele não fica bonito para caramba? Porque tem gente que acaba usando isso para validar com superiores ou validar com um engenheiro. Tem gente que usa isso até para validar com o usuário. E aí é bom que o wireframe esteja todo rabiscado para que o nego não fique porque, cara, isso daí é, em suma, isso é quase outra palestra. Eu já dei essa palestra uma vez num simpósio falando exatamente isso. Qual é o custo de validação de alguma coisa que ainda é uma planta ou um esquema ou um layout que ainda não foi executado. E eu descobri dentro de um projeto gigante lá que eu estava envolvido que o custo de validar era maior do que o custo de refazer. O que eu fiz? Cortei a validação e comecei a entregar tudo em 10% do prazo. 10%. Era uma empresa grande que eu estava, Vale do Rio do Oso. A validação era infinita, um monte de gente carimbava. E eu me toquei que era mais fácil errar e refazer. E quando você bota, às vezes, isso daí no papel, isso vai ser verdade em uma série de projetos. Então, assim, eu até era contra validar o wireframe, mas, pelo menos, se você for validar, valia algo todo rabiscado. Porque um dos argumentos e uma das coisas que eu encontrava era eu tentava validar uma coisa que era esquemática, aí o validador o vice-presidente, não sei o que, que era o último validador que dava o carimbo final. Mas esse azul é esse mesmo? Tipo, não, cara, isso é qualquer azul. Não, mas com esse azul eu não aprovo. Não, mas isso é só um layout. Não, mas está azul. Sim. Agora está vermelho. Esse é troca ali. Pronto. Está preto e branco agora. Mas vai ser preto e branco? Não. Então não aprovo. Era assim, era surreal, mas, cara, na cabeça do cara, se alguém está dando alguma coisa para ele validar, ele precisa visualizar o que ele está validando, senão ele não vai assinar mesmo. E quem falou que o usuário ou o validador entende um layout, ele não sabe qual é a tradução daquele layout no produto final. Então, assim, se vocês precisarem muito validar, então, pelo menos, tentem validar o Airframe, que pelo fato dele ser super rabiscado, é para ajudar você a argumentar, não, então, não vai ser rabiscado no final. Mas aí fica um pouco mais óbvio que o negócio é rabiscado e preto e branco. E aí tem uma cara até de caderno rabiscado mesmo de propósito. Agora, eu defendo não validar o Airframe. Eu já vi, e até mesmo nesse projeto, aprendi várias coisas sobre isso, e de novo, foi uma palestra só sobre isso, que era o cara valida, então, carimba, e fala, pô, isso mesmo, visualizei, perfeito, já entendi que isso é só um layout, tudo bem, quando ficar pronto, depois de eu valer de novo, ótimo. E aí você pega a validação, executa, entrega a peça lá, o projeto pronto, e aí quando o cara olha, fala, não, mas não era isso, não. Porque ele não viu direito, ele não entendeu muito bem. Não cabe às pessoas que não estão fazendo o produto entender um Airframe, entender um gráfico de fluxo, entender uma persona. Eu já, participar de validação de persona, também a mesma coisa. Você tem sempre o cara, não, não, mas eu uso o site, eu não sou nenhuma dessas personas. Tipo, tá, a gente não está desenhando o site para você. E aí a pessoa, claro que você não pode responder desse jeito, mas o pensamento é esse, tá, mas eu estou pegando os grupos principais. Não, não, mas eu, eu tenho 47 anos e não sei o que. Sim, claro, as personas são generalizações importantes. E aí a pessoa não aprova. Então, assim, essas ferramentas todas, que eu estou falando de desenho, elas são de domínio de quem está fazendo o produto, elas não são de domínio de quem está do lado de fora. se vocês têm medo e querem muito essa burocracia do processo para ter segurança de prosseguir, eu acho que vocês vão ter muita dor de cabeça nessa fase de desenho, tá? Por que eu estou falando isso com esse cuidado todo? Porque era normal, há X anos atrás, 10, 20, não sei, nada vai para o papel começar a ser executado se não aprovarem os layouts e a documentação. Hoje em dia, não se trabalha mais assim. Acabou. De verdade, o mercado não faz mais isso. é muito caro validar plano. Então, assim, falei bem sério, ficou todo mundo meio sério agora. Mas, a gente tem que ter certeza do que está fazendo e certeza que eu estou falando não é certeza de que acertou, mas é certeza no processo. Falar, cara, eu confio nesse processo. Eu fiz a versão do melhor que eu pude, eu fiz e refiz esse fluxo, eu tirei alguns atalhos, quer dizer, descobri alguns atalhos desse fluxo, eu fiz o wireframe, testei um pouco, dei uma remodelada e é isso aí, cara. Você é um especialista em produto, você está pensando o tempo todo qual é o problema do usuário, qual é o problema do usuário, será que essa tela resolve ou não. Um cara que acabou de ver, ele não vai conseguir visualizar o processo inteiro que vocês passaram. Então, assim, de novo, vocês estão em um lugar que precisa muito validar, beleza, mas é bem provável que seja só perda de tempo, que a pessoa que está validando, ela não vai entender o processo inteiro que vocês estão fazendo. até porque foi o que você falou no começo, é cíclico, então, essa realização vai ser no pós-missão. Exatamente, é isso aí, que eu vou chegar lá, mas em soma, mas não tem problema a gente adiantar isso, depois a gente mede o sucesso do produto e se o produto não estiver causando o efeito esperado, a gente refaz. E se você fala, pô, refaz, é mais barato do que validar. Isso é verdade para boa parte dos projetos, a não ser que vocês estejam fazendo o software da NASA ou do Boeing 777 que o bug vai derrubar o avião e matar uma galera. Tipicamente, tirando esses casos extremos, é muito mais barato refazer, não tem nenhum problema errar e refazer. O problema é quando fica um processo de validação infinito e a gente não consegue nem botar nada no ar, que eu não sei se vocês já passaram por isso. Ninguém passou por isso? Vocês são sortudos mesmo. Eu já passei por isso duzentas vezes. Então, que bom. O setor de saúde pública está eficaz e eu acho isso maravilhoso. Mas pode acontecer. Então, eu posso falar que, no mínimo, o prazo para colocar algo no ar vai diminuir. No mínimo. Eu contei a história de terror, que é o final. De repente, o negócio nem ir para o ar. Mas, em suma, no mínimo, fica pronto mais rápido. E quanto mais rápido ficar pronto, mais rápido você faz a segunda versão. E aqui, esse método todo é feito para a gente acertar de segunda, não é para acertar de primeira. E aí, agora, todo mundo se mexe na cadeira, porque, assim, isso não é normal. Eu sei disso. Mas, calma, a gente vai chegando lá. Aí, pronto. Body frame, cara, versão definitiva, aí não tem mais segredo. Design. Manda para o designer. Aí, finalmente, depois desse processo inteiro, o designer vai poder pegar e fazer o Photoshop. Beleza? Fazer as telas finais. É isso. sem isso tudo, antes para apoiar o designer, ele vai errar um bocado. Não é ele que vai errar, desculpa, eu estou até falando errado. O produto vai ficar mal desenhado, mesmo que o designer faça o melhor trabalho que ele puder. Eu sei que eu estou sendo mega enfático, mas é isso. Esse processo de design, quando ele é mal feito, o processo de desenho do produto, quando ele é mal feito, tipicamente, ele causa o fracasso do produto. E aí, cada um vai escolher um culpado diferente, mas, tipicamente, ele foi mal desenhado. Está no desenvolvimento? Agora não. Essa é uma boa pergunta. Tem gente que coloca o design dentro do desenvolvimento. Tem gente que coloca antes. Aí depende do seu ambiente e se você tem times interdisciplinares com designer e desenvolvedor lado a lado. Beleza. Não tem nenhum problema. Legal. Agora chegou. Agora chegou no desenvolvimento. Mas o que você recomenda? Que o designer esteja desde o início no desenvolvimento? Você acha melhor? Ou quando a equipe é multidisciplinar? Cara, pois é. Eu estou para escrever um paper sobre isso, sabia? Tentando não me alongar demais. O designer, é bom que ele esteja dentro do desenvolvimento. É interessante que ele tenha essa sinergia com a equipe de desenvolvimento, porque um pode tirar dúvida ali com o outro, o VaptVult. Mas, tipicamente, não é um com o outro. É o desenvolvedor tira dúvida com o designer. Não vice-versa, normalmente. Esse é um ponto. O outro ponto é que, normalmente, o designer tem janelas de trabalho que nada tem a ver com as do desenvolvedor. Nada. O designer demora um tempo X para fazer uma tela usando um processo de pensamento X que ele vai para casa refletir melhor e vai testar um pouco e errar um pouco e não vai gostar do trabalho dele. O desenvolvedor está fazendo código. Numa razão mais ou menos constante, a não ser que ele ache a funcionalidade muito difícil. que tem um problema de lógica e aí ele vai dar uma parada. Mas o designer vai encontrar problemas que ele vai ter que refletir um pouco logo de primeira. Pensar, vamos pensar como é a comunicação visual que eu quero dar para essa tela. Então, antes dele começar a produzir tela, ele tem um pensamento razoavelmente longo. Eu não gosto de parar o desenvolvimento por causa disso. Eu prefiro dar para o designer o tempo que ele precisar para refletir tudo o que ele quiser. O desenvolvedor sai fazendo. Mas ele vai fazer o quê? Eu dou o wireframe para o desenvolvedor. Fala, cara, os elementos da tela estão todos aqui no wireframe. Não é pelo pixel mais para cá ou mais para lá que você vai ser impedido de fazer. Bote na tela que depois, quando o design ficar pronto, a gente vai pegar o front-end e o front-end vai ser o cara que vai pegar essa tela tosca e vai transformar no que o designer finalmente produziu. Então, assim... É que a minha questão é justamente essa. Na equipe que a gente trabalha, o profissional que faz o design, na verdade, ele é um profissional um pouco mais também do front-end. Beleza. Hoje, essas equipes, enfim, as pessoas estão muito multi, tem muita galera de front-end trabalhando como designer e também, às vezes, tem pontes com fornecedores nossos que são designers. Então, como articular mesmo? Quando você tem uma pessoa que é de front-end, mas está meio ali no designer, é mais para o lado do programador? É, aí eu acho que o cara tem que vestir um chapéu de cada vez só. Antes dele ser front-end, ele precisa ser designer só, então, e deixar a galera do back-end trabalhando. E o cara vai fazer modelagem de dados, arquitetura, tudo o que ele precisa fazer para finalmente a qualidade chegar na tela. Enquanto isso, eu prefiro que o designer fique preocupado com o designer, porque não dá para o cara fazer o front e ao mesmo tempo faz o design, é um ou outro. Ou, pelo menos, eu acho que fica mais organizado. O cara faz o Photoshop primeiro, a gente dá uma olhada, funcionei, pô, maneiro, funcionou, aí você botou mais para cá, legal, vai. E aí o cara transforma aquilo no front. É, eu acho difícil o cara criar enquanto programa o front, né? E aí, eu estou falando disso porque, às vezes, a funcionalidade, o pessoal do back-end vai ficar enchendo o saco do front, pô, bota aí, faz aí para mim e tal. E aí o cara está com a cabeça de designer. Então, assim, eu acho mais fácil só botar um chapéu de cada vez. O cara fala, calma, gente, eu sou designer nesse momento, deixa eu só olhar para o Photoshop aqui, ficar pensando um pouco, vão fazendo aí. E aí, um belo dia, o cara entra na equipe a bordo como front. Eu acho melhor assim. É. É isso. É isso, tá? Então, mesmo que o designer e o front sejam a mesma pessoa. duas coisas. Uma é que você falou alguma coisa assim que essa hora do design vai ficar ruim, mas aí é culpa do desenho. Eu fico confusa se a culpa é do designer ou se a culpa é do desenho que a gente fez antes. O desenho, se o planejamento anterior for mal feito, é isso. A culpa é nossa e jamais do designer. Mas, tipicamente, história no coitado do designer que o cara olha e fala, cara, como é que isso tudo entra na tela? Entendi. Aí, nego, você que é o designer, se vira aí, e tal, não sei o que é. Entendi. É porque no final eu não estou do desenho. A outra pergunta é se estão falando aí uma língua que eu que sou da saúde não estou entendendo nada. O que é front-end? O que é... Não sei reproduzir. O front-end é o programador da tela, o back-end é o cara que programa o servidor, finge, vai. É só isso. Não preciso saber nesse momento. Mas são dois programadores diferentes. O programador da tela é uma coisa, o desenvolvedor é outra, o back-end é outra e o designer é outra. É isso aí. Ah, então tá. Os times são altamente especializados hoje em dia, tá? E tem o DevOps ainda que é só um engenheiro que normalmente não participa do projeto. Ah, depende... Não, calma. Eu não quero me atrever a falar porque eu posso esquecer de alguém. Tá bom. Front-end, back-end, você nunca vai errar. Você sempre vai ter, tá? Front-end. Isso. Do final, final da frente. É difícil traduzir isso daí. Back-end, que é a parte do servidor. O front é o que vai para a tela, o back é o que manda dados para o front. Olha, aí pode ter um DBM, que é um cara de banco de dados, pode ter um arquiteto, pode ter um DevOps, que é o nome que se dá hoje em dia para a galera que é só da infraestrutura, o cara sobe máquina, desce máquina. DevOps. D-E-V-O-P-S. Cara, tem vários papéis, mas em suma. Os times hoje de programadores são especializados, tá? Então cada um tem... Hã? Tudo isso é programador. Não, 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 não. Esses caras são todos programadores. Hoje em dia o programador já está se especializando em áreas, tá? Bom, em suma, algumas considerações aqui sobre design, gente. Vamos lá. Primeiro, não gasta tempo aprovando design. Isso daqui, eu sei que eu tenho falado não cuidado com aprovação, mas aqui é particularmente importante. Aprovar design é completamente fútil, porque quando a tela ficar pronta, ela vai ficar igualzinha. Então não precisa aprovar o design. Beleza? Aprova a tela pronta, pelo amor de Deus. E tem uma coisa que acontece que é psicológica, que é muito importante. Quando você tenta aprovar um Photoshop, imagina isso. Photoshop e a tela pronta são iguais, tá? Vamos imaginar para todos os efeitos. Sempre tem uma diferença para lá e para cá, mas beleza. Imagina que está igualzinho. O que você ganha aprovando antes? Ah, é porque se o cara reprova alguma coisa antes, eu não vou fazer errado. Beleza? Esse é um ponto a favor. Mas o que acontece quando você mostra o Photoshop? O cara vai olhar para o Photoshop, vai pegar uma lupa, fica assim, mas esse amarelo, eu não sei se está na paleta certa, não sei o quê. O cara vai ficar ali olhando cada detalhe, porque, cara, ele não tem nenhum compromisso com nada. Aquilo ali ainda é um Photoshop. Algum dia aquilo ainda vai para o ar. Então, o cara já fica naquela de, não, peraí, eu vou aprovar direitinho porque eu não quero que alguma coisa ruim vá para o ar. Essa é a postura de quem vai aprovar um pré. Aí, imagina que você, ao invés de aprovar o pré, você leva para o cara assim, está aqui. Ah, esse é um Photoshop? Não, está no ar já, está pronto. Já começa assim, opa, peraí, é mesmo? Ia te ousar. Que demais, cara. O cara não vai ver o amarelo, o cara não vai ver o botão. É outro tipo de psicologia. E aí, vocês pensam, pô, mas aí você está dando uma de malandrão. Não, na verdade, eu filtro aquilo que realmente importa porque se alguma coisa ali realmente estiver incomodando, o cara vai falar. O problema é que quando eu mostro o Photoshop, ele fala de tudo, inclusive daquilo que não faz nenhuma diferença. Mas o cara é chefe, então ele quer dizer que na verdade ele não gostou daquela fonte e às vezes a fonte já foi discutida muito antes em outros âmbitos. Então, assim, quando a gente mostra algo que não está pronto, a probabilidade de vir muita crítica é muito maior do que quando a gente mostra algo pronto. Muito maior. Isso é psicologia pura e todo mundo fica muito feliz quando você entrega um negócio pronto. Já aconteceu uma vez ou outra de eu botar um negócio pronto na cara de alguém que aprova, o cara assim, mas como assim já fez? Eu nem olhei. Tá, olha esse. Mas por que você fez? Para você ficar feliz. Aí o cara, não, é verdade. Pronto, o cara fica sem graça e aí ele vai olhar. Não, mas eu não gostei disso. Sopa, chefinho, perfeitamente eu mudo aqui. É isso. Não tem problema. Mas é muito melhor eu falar perfeitamente eu mudo aqui como equipe de desenvolvedores, de programadores me ajudando, do que de repente um designer que já está atolado com outros projetos, está desesperado para tentar fazer a fila andar, entendeu? Já que eu tenho os programadores na minha disposição, já estou no período de execução, eu aprovo na execução. Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Eu sei que isso parece um pouco hackear demais, mas isso daí é um negócio que tem se usado, eu não estou inventando isso, pelo amor de Deus, da minha cabeça. Tem muita gente fazendo produto desse jeito, sem aprovação de desenho, não precisa. E depois a gente tem que considerar que o designer tem autoridade suficiente e informação suficiente para decidir, até melhor que eu, eu trabalho como gerente de produto, então, bem ou mal, estou gerenciando aquele resultado. Eu prefiro que o designer me diga se aquele botão está bom do que eu dizer para ele se aquele botão está bom. O que eu sei sobre isso, gente? Então, se vocês estão contratando um cara que vocês, no fundo, não confiam no trabalho dele, contratar é errado, pega outro, é melhor. Mas, no momento que vocês botaram o designer no projeto, poxa, deixa ele decidir um pouco, sabe? Principalmente o designer, eu estou falando isso, o programador também é verdade, qualquer profissional envolvido na equipe, isso é verdade, mas para o designer, eu vejo em produtos digitais esse input ser um pouquinho desvalorizado demais, assim, da galera achar que todo mundo entende de design, cara, na boa, não é muito fácil entender design, não. Eu tive que estudar colateralmente, assim, para poder conversar com designers, e os caras entenderem que pelo menos eu estou entendendo o que o cara está falando, mas seria impossível virar um designer e realmente saber, não, bota um pixel para o lado. Não dá, isso daí é com anos e anos de prática. Bom, outra coisa, aliás, é a mesma coisa, está ali, segundo ponto, porque o importante é mandar para o ar, esse é importante, o importante é não validar, o importante é fazer. haverá oportunidade de melhorias, beleza? Então, assim, não pensem mais que um produto é um projeto, não é um projeto, não é uma coisa que vocês entregam e acabou, pronto, agora vamos para o próximo. Vocês vão voltar e melhorar ele, tá? Então, eu estou, embora eu esteja explicando muito a fase de desenho, é porque ela, eu entendo que ela é a maior diferença de qualquer projeto, se vocês não estiveram envolvidos ultimamente com projetos de software, com paradigmas mais modernos, vamos chamar assim, essa é a parte mais revolucionária, que mudou bastante e não vejo muitos projetos aí, sei lá, no mundo offline, serem feitos dessa forma, mais rápida, mais focada em construir, testar, deu tudo errado, refaz, tá? Software hoje em dia é desse jeito, é mais barato fazer desse jeito e mais importante que tudo, o resultado melhor, o resultado final é muito melhor, é extraordinariamente melhor, porque agora eu tive a oportunidade de medir, mas a gente chega lá na medição. Ufa, pronto. Agora eu cheguei no desenvolvimento, se bem que para o design, para você, já estava no desenvolvimento, tudo bem também, tá? E aí, como que a gente faz? Cara, eu vou falar de algumas coisas, agora eu vou falar um pouco mais rápido, mas assim, eu vou... O que você fala ali da primeira versão, né? Isso. A questão é saber, assim, às vezes a dúvida é em que ponto... Não, está aqui, está aqui o slide. Em que ponto eu posso me convencer que eu já estou na primeira versão, porque essa primeira versão às vezes não está boa, mas às vezes vale a pena colocar ela no ar, mesmo... Ah, você vai falar disso. Vou falar disso, boa pergunta. Esse é o grande dilema. Legal, legal, vou falar disso. Então, assim, desenvolvimento é como que a gente chega no final, no produto mesmo que a gente possa entregar. Aí, vamos lá. Cara, a primeira coisa, isso daí a gente fala muito, é um jargão, tá? Backlog, backlog. Vocês vão ouvir isso daí por aí. O backlog é uma lista de histórias que vai sendo consumida, tá? Elas estão ordenadas por prioridade. Isso daí, eu já estou falando de desenvolvimento de metodologias ágeis, tá? Quando a gente fala de um projeto e um modelo que hoje em dia se chama waterfall, que é primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, a gente não fala tanto de backlog, a gente fala de documento de especificação, né? E eu já fiz documento de especificação de 120, 150 páginas. E aí o cara vai olhar a funcionalidade, está na página 78, três páginas descrevendo aquela funcionalidade, com cada desenho de tela. O cara tem que seguir aquela documentação e fazer exatamente daquele jeito e aquilo ali é aferição de qualidade. Isso daí, de novo, se vocês estão na Boeing, façam desse jeito. Se vocês estão fazendo um produto digital, é perda de tempo pura. Como a gente trabalha hoje em dia? A gente faz um backlog que é uma lista de tarefas a serem feitas e ordena por prioridade. E aí vai consumindo a de prioridade mais alta. É simples assim. Ah, e o prazo? Calma. Então, esse é o primeiro conceito importante, tá? Por que a gente está trabalhando por backlog? Porque foi isso que foi acontecendo hoje em dia com o software. É só um pedaço de uma outra palestra que eu falo muito sobre desenvolvimento de software e por que metodologia ágil. Mas isso, eu peguei só um pedacinho dela aqui. A parte histórica é isso, cara. O F4, em 1960, tinha mil linhas de código. Mil. E já era o suficiente para ajudar lá o F4 a navegar. Claro que a maioria dos instrumentos era analógico, tinha pouca digitalização. O F35 já tinha 5 milhões e 700 mil linhas de código. E os carros da GM, a partir de 2010, por aí, já tinham 100 milhões de linhas de código no carro, que não voa. Ele só anda no chão e ainda assim tem mais de 10 vezes, mais de 100 vezes mais linhas de código, ou desculpa, mais de 10 do F35. Por que isso? Cara, dois motivos. Está muito barato hoje em dia o hardware, então a maioria das coisas está se digitalizando cada vez mais. Aí a geladeira está digital, está tudo digital. E a outra coisa é a software está se tornando uma coisa extremamente complexa de fazer. Não está ficando cada vez mais simples programar, está ficando cada vez mais complexo. Não quer dizer difícil, quer dizer complexo mesmo. Então, hoje você tem bibliotecas que você baixa que fazem um monte de coisa, mas quando você compila aquele código e manda para o servidor, você está mandando algumas milhares de linhas de código a mais do que antigamente, quando você fazia tudo na mão. Então, a gente fazia antigamente tudo na mão e era mais difícil. Hoje é mais fácil, mas tem muito mais linhas de código que você acaba mandando como produto final. Isso não está melhorando, isso vai piorar. Daqui a pouco vai ter um bilhão de linhas de código. Daqui a pouco vocês vão fazer um aplicativo e aí vocês vão olhar e falar, bom, pelo número de linhas de código aqui estimado, eu vou precisar de um time de 50 mil pessoas trabalhando 5 anos, aí vai ficar pronto. Claro que a gente não vai fazer desse jeito. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que não adianta, hoje em dia, ninguém mais fica gerenciando prazo. Deixa eu ver se eu escrevi isso no próximo ou não. Está demorando para passar. Isso, escrevi isso no próximo. É isso aí. A gente não gerencia mais prazo, a gente gerencia escopo. Escopo é o que será feito, não é quando. Como é que era antigamente? Como é que era quando eu trabalhava como gerente de projeto? Ah, no dia 15 de novembro será entregue a funcionalidade 1, 2, 3, 4. E aí, no dia 10 de novembro, eu falava, então, gente, e aí, vai entregar? E eu, não, a 4 não vai dar. Então, tá. Funcionalidade 4 não foi entregue, o projeto falhou aqui, então será entregue agora dia 22. E aí, o que que acontecia nessa época? Uma briga dos infernos, assim. E aí, o pessoal que não entregava dia 15, entregava dia 22, aí demitiam um, aí demitiam o gerente, aí demitiam todo mundo, aí o cara não entregava dia 22, porque aí tinham demitido já metade do time, aí o cara entrega no dia 30, aí o cara que, o único cara que sabia que tinha projetado a funcionalidade, nesse meio tempo, ele entrou de férias, e aí já não entrega mais dia 30, agora vai para outro mês, outro ano. O que acabava acontecendo é, aí a galera de TI, escaldada por isso ao longo dos anos, o cara olha para a funcionalidade que demora uma semana, o cara olha e fala, ih, rapaz, isso daí menos de seis meses não sai não. E eu não estou exagerando, tá? É desse jeito que TI passou a trabalhar historicamente, porque eles começaram a se proteger, cara. Porque o chicote cantava se o prazo não fosse cumprido, então o cara, cara, e aí vocês perguntam, tá, mas por que o cara não consegue acertar um prazo de software? Porque existe muita incerteza envolvida no projeto de software, sempre. Por N motivos. Aí o que a ciência de software fala? Não, você tira a incerteza fazendo uma longa fase de especificação, que você senta com o cliente, entende cada necessidade dele, e por aí vai. E o que eu venho falando aqui? Hoje em dia, a galera está preferindo diminuir essa validação toda, porque é considerado, não é mais considerado um desastre. Se o cara fizer, o cliente usar, não gostou muito, você volta e refaz. É mais barato esse processo do que você ficar desesperado tentando fazer uma especificação extremamente detalhada. Então, assim, a gente tem dois problemas. Um, o software já é demorado por si só, ele tem incertezas. O programador, ele é um cara que resolve muito problema no dia a dia dele. problemas não previstos. Você vira para o cara e fala, põe um botão de comprar na tela. O cara é beleza. Aí ele está lá programando, peraí, o que acontece quando é a prazo? Aí ele, pô, peraí, tem aí o preço a prazo, e não tem, não está chegando, e ninguém pensou nisso. Aí tem que falar com não sei quem. Às vezes você fala uma coisa muito simples e para o programador aquilo vira 10, 20 coisas, porque ele vai ter que destrinchar aquele mundo de dependências que ele encontrou com uma coisa muito simples. E nada disso é discutido quando você bota prazo. É só botar o botão de comprar, peraí, dois dias eu faço, vai. Aí o cara, não, tem razão, acho que sim. E aí você descobre que é um trabalho de mais de um mês. Só que aí você já prometeu para um gerente lá, não sei aonde, que é dois dias. Na verdade, você prometeu quatro dias, se você for esperto. Ainda assim, você errou longe, porque vai ser um mês mesmo. Então, o que começou a acontecer, a galera parou com, sei lá, com esse otimismo excessivo de, ah, deixa que a gente consegue botar um prazo no software. A gente está assumindo hoje em dia. O software é uma coisa complicada e cheia de incerteza e a bobagem é botar prazo. A gente vai quebrar a cara sempre. Ao mesmo tempo, você consegue tirar essa pressão política toda. Isso é muito importante para o projeto, de não ficar alguém em cima do cara de TI que já tem que estar lá resolvendo problemas matemáticos, cutucando o cara, mas aí, vai ficar pronto quando? Pô, já está atrasado o dia, já está atrasado hoje, não sei o quê. Oi, microfone. A gente tem um ano que tem que pegar o projeto aplicativo. Como é que a gente trabalha com o projeto aplicativo? Então, vamos chegar lá. Tá bom. Beleza. Mas é legal, você entendeu a mensagem. É isso aí. Sem problema. Cara, um ano é tempo suficiente. Nove meses. É um filho aí para nascer. Aí, aí seja o que Deus quiser. Então, nesses nove meses, eu posso responder rápido, mas assim, o resto da palestra aqui é a resposta mais lenta. A resposta rápida é, faça um escopo que você, mais ou menos, três meses, você consiga consumir. E aí você pensa, pô, mas aí se eu não consigo dar prazo, como é que eu sei disso? Beleza, faz um escopo que, mais ou menos, um mês você consiga. Ou então, em duas semanas que seja. Quanto mais você diminuir a tua janela de tempo, mais fácil é não errar a previsão. Se você perguntar para um programador, se acaba isso hoje, a chance dele errar é baixa. Ah, não, acho que hoje isso aqui dá, ou então, não tenho certeza. tá, amanhã então, amanhã eu consigo. Se você perguntar para o cara, daqui a três meses, daqui a seis meses, ou nove meses, você consegue entregar tal coisa, ele não tem a menor ideia. Ele vai dizer que dá, contanto que não aconteçam muitas outras coisas. Mas ele nem sabe que coisas são essas, entendeu? Então, assim, daria, mas não sei. Então, assim, o que a gente está hoje assumindo em software é besteira botar prazo longo. E aí, então aqui, o Kanban, é um modelo japonês inventado pela Toyota, e depois ele evoluiu para Scrum, no Vale do Silício. É um modelo de você fazer um backlog, você prioriza as tarefas mais importantes primeiro, você vem com essa tarefa lá para a equipe de TI, de desenvolvimento, fala, cara, essa daqui, quanto tempo para fazer? O cara vai olhar e fala, bom, essa daí acho que com um certo grau de conforto uma semana eu faço. Kanban funcionava desse jeito, então as tarefas não ganham mais exatamente prazo de projeto, é prazo quando o cara finalmente ele está livre, olha para a tarefa, ele dá uma entendida na tarefa, é que a tarefa tipicamente é pequena. Se for uma tarefa de um mês, quebra ela em mais pedaços pequenos, para o cara não errar a previsão. De preferência, uma tarefa deveria demorar, sei lá, dois, três dias, aí o cara, ele vai falar com conforto, olha, não, isso daí consigo. Eu, às vezes, quando eu viro para a equipe, eu pergunto ordem de grandeza, essa ordem de grandeza aqui é dia, semana ou mês. ordem de grandeza. O cara falar, é dia? Tá, ele tem até cinco dias numa semana para conseguir entregar, vai, tá bom, assim, a margem de erro é boa, vai, ou quatro dias, só para não falar que ele demora uma semana, então é quatro. Se ele falar, é semana, ele tem três semanas para entregar e ainda não é um mês, então ele não errou tão longe, né? Então, eu faço essa escala logarítmica, exponencial, como se fosse. De propósito, só para o cara tentar me dar um cheiro, de tipo, tá, isso é muito pouco complexo, isso é mais ou menos complexo, mas eu sei resolver, e isso daqui é bastante complexo e talvez demore mais, tá? Essas metodologias são muito baseadas nisso. Então, isso daqui é o que eu falei. A novidade aqui é o sprint, né? Essa palavra. As pessoas estão falando muito isso hoje em dia em software, e talvez vocês já tenham ouvido, talvez não. É razoavelmente específico de Scrum, isso, de uma metodologia específica, que eu não queria entrar em muito detalhe do Scrum em si, porque eu não quero que vocês achem que é uma bala de prata, mas o conceito de sprint é interessante. O sprint é um período de tempo indivisível, tá? Eu trabalhei quase todos os lugares que eu passei em sprint eram duas semanas. Então, assim, são duas semanas que eu boto uma redoma na equipe de desenvolvimento, e aí a gente, antes dessas duas semanas começarem, a gente junta numa sala, eu mostro o backlog, eles falam, cara, se a primeira em duas semanas vai? Ah, se a primeira eu consigo. A segunda vai? A segunda também entra. A terceira? Ih, não, essa terceira eu já não garanto. Legal. Então, esse sprint tem essas duas tarefas. Dali a duas semanas você volta a conversar com eles e deixa os caras trabalhando, cara. É desse jeito que a gente chega em algum lugar com software hoje em dia, tá? E aí você pensa, pô, mas aí, o que eu faço se eu tiver uma ideia nova? Espero o próximo sprint, então. Mas deixa, porque os caras prometeram entregar aquelas duas tarefas em duas semanas. Deixa eles trabalharem e entregarem. é muito mais interessante vocês deixarem eles trabalharem em paz e terem a sensação de entrega do que ficar interrompendo o trabalho do cara com uma ideia nova. Então, assim, a ideia do sprint é uma redoma que você bota, você só tira essa redoma duas semanas depois, se o sprint for de duas semanas, e aí você vai com a próxima ideia da fila. Então, meu backlog agora, a prioridade zero é essa, isso aqui, isso aqui. Quantas dessas tarefas vocês conseguem consumir? Ah, essa daí, acho que a gente consegue fazer as primeiras quatro. Pô, legal. manda ver, começa o sprint de novo, toca o barco. Duas semanas depois, você volta. Aí vocês pensam, pô, mas aí eu não tenho prazo. É. É melhor você saber exatamente o que você vai entregar daqui a duas semanas do que você não tem a menor ideia de o que você vai entregar daqui a seis meses. Ah, mas eu preciso, imagina, tem um edital, que eu imagino que agora vocês estão pensando isso. Pô, mas como é que eu faço então para o edital? Aí vocês precisam conseguir dividir em sprints o seu backlog inteiro. e aí começa um pouco de previsão, assim, quanto mais longe, né? Ah, o que a gente faria no segundo mês? Acho que esse conjunto de tarefas aqui. Só que vocês têm que entender que a margem de erro vai aumentando quanto mais longe vocês vão chegando. Então, se vocês têm um projeto de nove meses, eu acabaria lá pelo quinto mês, assim, tranquilamente, ou no quarto. Tipo, tá, eu consigo fazer essa fila de tarefas até o que a gente estima que é quatro meses. Para aí. Porque se der alguma craca, vocês ainda têm 100% de gordura para poder atacar alguma coisa estranha que aconteceu. Além disso, cara, vocês vão pedir para não entregar o projeto. Tá, e é desse jeito que a gente trabalha por sprint. Então, assim, mas por que que eu estou falando desse negócio tão estranho que é, ué, mas as pessoas não trabalham mais com prazo? no ponto de vista de produto, não, produto, lembra, ele não acaba. Lembra disso? Produto não acaba. Então, mesmo que vocês façam a primeira versão de um produto para um edital, dentro de um prazo de um edital, o que vai impedir vocês de fazer a segunda versão do produto depois? E a terceira? E melhorar ele? Se o produto, ele tem uma utilidade que ele está satisfazendo o mercado, por que vocês acham que vocês vão entregar aquilo para Deus? Muito pelo contrário, na verdade. Vocês vão ficar provavelmente bem felizes com o produto e vão ficar super apegados àquilo ali. E vão falar, não, pô, tive outra ideia, eu quero. Normalmente, é isso que acontece. Então, e tem uma coisa ali, a última frase, isso é bem importante, priorizar, porque eu já vi as pessoas usando, não, prioriza isso aí, prioriza isso aí. A minha definição de priorizar, e olha, eu não sou nenhum dicionário, mas eu gosto de definir desse jeito, priorizar é saber o que não fazer. Isso é priorizar. Se vocês não decidem o que não fazer, vocês não estão priorizando. Vocês estão falando uma palavra vazia para falar, não, chefe, vou priorizar, estou priorizando aqui. Eu tinha um chefe que fazia isso, era sensacional. Prioriza isso aí, beleza, no dia seguinte, prioriza aquele outro também. Você fica olhando, tá, mas qual que eu paro de fazer então? Não, não, prioriza aí. Ele achava que priorizar era, sei lá, botar em negrito, não sei. E se você botar o texto inteiro em negrito, não tem nada em negrito, né, gente? É isso. Então, priorizar é escolher algo para não fazer. se vocês não conseguem tomar esse tipo de decisão, vocês ainda não amadureceram como gerente de produto, entendeu? A gente chega lá, calma, é aprendizado. Eu também, eu fui aprendendo a desapegar. Hoje em dia, eu já olho até os meus desenvolvedores como loucos comigo. Ah, cara, achei um bug aqui, que não sei o quê, que eu sei eu clicar aqui, quebra a tela inteira. Ah, isso não importa, depois a gente vê. E os caras ficam meio com toque, assim, mas quebrou, quebrou na tua tela, eu nunca tinha visto, deixa eu ver em quais condições isso acontece. Ah, se o cara clicar, tá, então vamos olhar no Google Analytics, quanta gente faz isso? Ah, 0,0% das pessoas, beleza, não quero. E aí você começa a abrir mão de coisas mesmo. Pô, mas está com um bug, você que é programador vai dormir mal, mas eu estou dormindo super bem, cara, porque as pessoas não estão vendo esse bug, só você sabe. Então, você começa a saber priorizar as coisas, assim, e qual é a maneira de priorizar a medir, que é a terceira etapa. Então, por isso que eu falei que medição faz parte do produto. É uma outra maneira de trabalhar, é outro paradigma, vocês têm que saber o que é importante. Se tudo for importante, vocês provavelmente ainda não fizeram o dever de casa até o fim. E aí entra um pouco, só que eu já adiantei um pouco esse assunto, então acho que não precisa me alongar demais nisso daí, mas assim, como documentar, documentação, gente, como eu deixei claro para vocês, perde-se muito tempo documentando, se a documentação for muito longa, e aí eu estou falando por experiência própria, sofrimento próprio, e lembranças que me dão um pouco de vontade de chorar, fazendo documentos de 100 páginas e tal. E aí no final das 100 páginas, não necessariamente o produto final ficou bom. Então assim, qual é a esperteza da documentação? Documente o mínimo necessário. Quem decide o mínimo necessário não é você, é teu time. Então, se o teu time tem um entendimento bom, e você descobre isso, tipo no guardanapo, deixa a documentação de guardanapo, se o time sabe trabalhar com isso. Se o time não consegue dar uma boa entrega, ah, mas como é que eu sei disso? Lembra, a gente não está mais trabalhando por projetos, estamos trabalhando por sprint. A gente faz o sprint de duas semanas ou de uma semana que seja, olha na semana seguinte se o pessoal entregou direitinho. Se entregou e você deu uma documentação esculhambada, quer dizer que eles estão se virando bem com a tua documentação. Está bom assim, mas tipicamente eu pergunto para o pessoal, e aí, que documentação vocês precisam? No mínimo, eu entrego os airframes, no mínimo, se falando, gente, o fluxo é esse, eu vou bater com esse fluxo aqui. Se já tiver Photoshop pronto, eu entrego o Photoshop também. Mas qual é a documentação mínima necessária? É aquela que faz o time entender o que deve ser feito e executar com sucesso. Então, isso vai variar de time para time. Mas o que eu coloquei ali é importante só da gente lembrar, documentação não é um entregável valioso em nenhum projeto, nunca. mesmo que um projeto ou talvez um edital vocês pensem que a documentação tem que ser entregue. Tá, prefeito burocrático, beleza, não vai ajudar vocês a fazer um software melhor ou pior. Não ajuda em nada, documentação não tem nenhum valor. Ela pode ser um passo da legislação da coisa, dependendo do projeto que vocês participem. Mas uma documentação não é um entregável, pelo amor de Deus. E eu estou falando isso porque eu sei que não é toda hora que vocês vão ouvir isso. Então, vai ter cara que vai falar não, mas cadê a documentação? assim, eu não consigo trabalhar aqui, não sei o que. Sabe, procurem equipes mais flexíveis que perguntem para o cara, tá, qual tipo de documentação você quer? Não, quero um Word aqui de 50 páginas, tipo, tá, então eu vou para o próximo, ou estagiário, chega aqui. Aí, tipicamente, o cara mais novo não está nem aí também, ele não quer ler um documento de 50 páginas. Então, assim, procurem gente que possa trabalhar num nível de documentação que não seja insano. Porque não dá para a gente contar fazendo software, gastar dias fazendo documentação. Isso não faz sentido nenhum. Beleza? Eu prefiro ficar do lado do desenvolvedor. Cara, qualquer coisa me pergunta, estou aqui do lado. Eu normalmente sento junto dos desenvolvedores, eu sento lá no meio. Ó, são um de vocês, qualquer coisa me pergunta. E pronto. Isso quer dizer que eu me recuso a documentar? Não. Eu tento entregar tudo que o time precisa, mas eu não vou além do mínimo necessário, nunca, tá? Então, eu fico tentando descobrir qual é o mínimo que eu preciso entregar. Isso é super importante, documentação perde-se muito tempo, cara. Então, na reunião de início de sprint, isso, sempre que a gente trabalha com sprint, essa janela de uma semana, duas semanas, quatro semanas, tem uma reunião. E aí a gente vai, ah, pô, vamos fazer as três primeiras tarefas do backlog, vamos. Vamos olhar a documentação da primeira. Time, vocês entenderam? O time vai olhar e falar, pô, entendemos, legal. A segunda, ih, cara, estou com uma dúvida nessa segunda. Esse fluxo é assim, assado, ah, não, é assim, entenderam agora, entendemos, vou melhorar aqui. Beleza? Beleza, tá, terceiro. Então, nessa reunião é que a gente garante que o time entendeu a documentação e sabe o que deve fazer. Eles vão entregar certo de primeiro? Às vezes não, às vezes você tem que calibrar um pouquinho o tipo de documentação que cada time precisa, não tem problema. Esse processo de sprint, ele tem janelas curtas, exatamente para a gente poder ir corrigindo o processo, tá? Então, é um processo flexível por natureza, por isso que chama ágil. Ágil não quer dizer que sai correndo, ágil quer dizer que ele muda rápido, ele se molda rápido, ele aparece uma situação contrária, dele você consegue mudar a tua maneira de trabalhar rapidamente, tá? Agilidade vem daí, que você responde muito rápido a qualquer circunstância, tanto de time, quanto externo ao time. Isso aqui é rapidinho, é uma coisa que vocês vão ver por aí também, então eu estou passando um pouco a terminologia de métodos ágeis, mas é só para vocês saberem que às vezes, para comunicação a gente faz isso. A gente divide as histórias de desenvolvimento em época, história e tarefa. Épico é, como eu falei ali, homepage, por exemplo, é um grande assunto. Só para a gente, quando a gente acaba de entregar determinadas histórias, a gente fala, opa, acabamos todas as histórias da homepage, então agora a homepage está pronta. Por que homepage não é uma história em si? Porque aí é muita coisa, né? Provavelmente a equipe de desenvolvimento vai lá e vai falar, pô, peraí, tem 50 mil coisas aqui dentro para fazer para a homepage ficar pronta. Então a gente divide, de repente, esse grande assunto em assuntos menores, histórias. Na homepage tem uma lista de usuários, então uma das histórias é abrir a lista de usuários, mostrar a lista de usuários, nesse caso. E aí as tarefas, tipicamente já é, você pega, eu faço backlog nesse nível, história. São coisas que são entregáveis, bem definidos, mas que não são gigantescos. Que é uma coisinha, um pedacinho da tela que eu falo, tá, se o desenvolvedor me entregar esse pedaço, esse pedaço tem valor intrínseco. Beleza? A divisão de baixo, que é tarefa, essa história quebrada nas tarefas que o desenvolvedor vê, tipo, tá, para eu mostrar a lista de usuário, eu preciso ver se o, em qual, o banco de dados de usuários está respondendo ao servidor onde eu vou colocar essa aplicação. Isso não interessa para a gente quando a gente está desenhando produto, interessa muito mais para o cara de desenvolvimento. Então ele vai separar isso daí em tarefas, tá? E às vezes, quando ele vai olhar para uma história, ele vai falar, e essa história que você está achando que é pequena, na verdade, tem 70 tarefas diferentes. Aí a gente pode usar isso como critério, opa, deixo isso para depois, então, achei que era mais simples. Por que a gente usa esse tipo de, isso daqui é um pouco subjetivo, tá bom? Eu não vou ficar dando limites formais entre um app com uma história, isso daí é mais para a gente poder se organizar de uma maneira que seja comunicável para os stakeholders, assim, para quem precisa. Então, quando eu estou falando com o time de desenvolvimento, eu falo de tarefas. Quando eu estou organizando o meu backlog, eu organizo por história, que são coisas um pouquinho mais macro. E quando chega uma gerência e eu pergunto onde que está, eu posso falar mais de épico mesmo. Ah, estamos acabando a homepage. Não preciso falar. Já tem a lista de usuários, já tem o login, já tem a barra de busca. Para quem está gerenciando, isso realmente importa pouco. Então, tipicamente, a galera faz isso, quebrar o desenvolvimento nesses três níveis. E aí o backlog, ele é um backlog de história. E aqui estão as características de uma boa história. Uma boa história impacta o usuário de algum jeito, ela entrega algum valor. Então, não é uma boa história falar, ah, eu vou trocar a base de dados de SQL para NoSQL. Se o usuário não é impactado de algum jeito, deixa para lá. Falando de uma típica coisa que um desenvolvedor, às vezes, vai precisar fazer. Isso daí pode até ser uma tarefa dentro de uma história maior. Mas uma história é algo que entrega valor para o usuário. Então, a minha história vai ser, eu vou, sei lá, eu vou fazer a busca funcionar. Pô, está aí uma ótima história, porque com a busca funcionando já muda alguma coisa na tela. Outra coisa importante, aí, full stack é um jargão, então, desculpa aí o jargão técnico, mas uma boa história, ela abrange todos aqueles papéis que ele anotou ali. Tem um pouco de back-end, tem um pouco de front-end, tem um pouco de base de dados, ou seja, uma boa história, ela... ela vai até a tela. E eu estou falando isso porque muitas vezes o desenvolvedor, ele vai tentar falar, não, tem uma história aqui para você que, na verdade, mudar aqui a repimboca da parafuseta, do servidor, do não sei o que lá. Se isso não muda nada na tela, sinceramente, o cara vai ter que ter uma justificativa um pouco melhor para fazer aquilo. Para que exatamente? O que isso muda a vida do usuário? Então, sempre pensa dos pontos de vista para uma história ter valor, o que muda na vida do usuário. Isso também é critério de prioridade, mas isso daí eu vou falar. E aí é isso, se uma história não muda nada na tela, calma, né? Será que ela tem que existir de verdade? E eu já encontrei várias histórias que não têm existência muito justificável. Beleza? Já acontece. E aqui é a moral da história, tá? Só repisando, assim, a conclusão. A gente não negocia mais, então, quanto tempo até tudo isso ficar pronto. A gente negocia quantas histórias ficam prontas numa determinada janela de tempo. Por que é mais fácil negociar desse jeito? Porque eu posso até cortar determinadas histórias. Às vezes, eu penso numa funcionalidade maneiríssima. Cara, já sei. Vou fazer uma busca que quando o cara digita a primeira letra, ela já vai na base de dados e vê as últimas buscas mais feitas e usa um algoritmo de inteligência artificial para tentar adivinhar o que o usuário quer. E aí ele vai mostrar resultados mais relevantes e tal. O cara olha para mim e fala, pô, cara, mas espera isso. Daí a gente vai precisar do mecanismo que vai demorar para contratar. Eu não sei fazer isso do zero, então vou ter que contratar uma outra equipe. Ah, seis meses para ficar pronto. E, não, mas eu preciso da busca. Tá, então, o que eu posso fazer? ao invés de ficar negociando o prazo com o cara que seria a moda antiga. Não, eu te dou quatro meses e olha lá. Às vezes, a gente acha que isso daí funciona e eu posso falar que não funciona. Eu posso falar, tá, então vou cortar a parte de inteligência artificial da busca. O que você acha, cara? Pô, em um mês eu faço. Ih, cara, o que mais eu posso cortar para você me entregar nesses sprints em duas semanas? Ah, de repente você pode abrir mão então de ordenar os resultados. Eu posso te mostrar os resultados em ordem aleatória no começo? Se isso trouxer valor para o meu usuário, eu posso dizer que sim. Então assim, é muito mais fácil a gente negociar escopo para o cara poder garantir que ele entrega no prazo do que eu ficar negociando o prazo porque o prazo, como eu falei para vocês, é bangu, sabe, cara? Ah, é três meses. Não, eu te dou dois. Tá bom. No fundo, o desenvolvedor não tem certeza nem se ele faz em dois nem se ele faz em três. Então não adianta ficar negociando desse jeito. Então é desse jeito que o mercado está fazendo, cara. A gente negocia escopo. E aí eu entendo que isso daí é uma reviravolta completa, né? Porque a gente está acostumado a pensar em prazo para tudo. Então assim, como que eu faço para cumprir meus prazos? Eu falei que ia responder essa resposta. Ah, e aí para o edital? Eu mudo o escopo, eu não mudo o prazo. Porque o prazo não muda, né? No caso do edital, imagina, eu tenho X meses. Então tá, não vai mudar. O que pode mudar então? O escopo. Eu posso simplificar. Como eu simplifico? Garantindo que o usuário resolve o problema dele. Será que eu não tive muita gordura? Muitas ideias que no fundo não eram tão importantes assim? Será que todas as nossas ideias são super importantes para o usuário resolver o problema dele? E isso daí é a principal... Bom, tá aqui. Já foi falado. Mas essa é a principal disciplina de quem está desenhando o produto. Será que tudo é importante? Será que todas as ideias importam? Eu estou muito mais preocupado com isso, cara. Eu dou a janela de tempo para o desenvolvedor e faço a fila daquela janela de tempo caber naquela janela. Beleza? E aí eu chego naquilo que eu falei que ia chegar que alguém perguntou lá atrás. Eu chego em algo que a gente costuma chamar de MVP. É o mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável é... Ele resolve o problema do usuário, mas da maneira mais simples que eu puder imaginar. O primeiro objetivo que a gente tem, gente, essa é a primeira versão do software que aí foi se perguntar como é que eu sei se eu cheguei na primeira versão do software. quando o problema está resolvido. Não é quando está bonito, não é quando está perfeito, não é quando colocou funcionalidades impressionantes. É quando eu cheguei no mínimo e esse mínimo ficou pronto. Então, o que é o mínimo? É a gente sair cortando gordura. Corta todas as ideias incríveis que seriam legais de ter, guarda ela para depois. O backlog não vai ser zerado nunca. Deixa ela lá na fila. Mas vamos chegar logo no problema do usuário que agora está solucionado. Se o cara usar essa única funcionalidade que foi para o ar, aqui humildemente, ele vai resolver o problema dele. Ah, mas seria bem legal ter umas outras coisas. Tudo bem. Deixa na fila, mas agora a primeira versão do produto está aqui. Então, o MVP é a solução do problema com o mínimo de gordura possível. O microfone, por favor. Aqui, aqui. Uma dúvida aqui que eu fiquei assim, como é que você dimensiona o tamanho da sua equipe? Claro que isso depende do seu produto. Isso. Mas é sempre muito complicado. Entendeu? Porque muita gente, às vezes, pode ser um problema. Olha, no setor público eu não tenho certeza, cara. Porque no privado é a grana. É mais fácil. Quanto orçamento eu tenho? X. Quanto custa um cara? X sobre 10. Tá, vou fazer equipe com 10 caras. Porque é isso, né? Eu vou pegar o orçamento e vou tentar gastar com o máximo de equipe que eu puder. Eu não sei se isso se aplica no seu caso, na verdade. Porque aí você tem que subdividir o quanto cada um vai fazer o que cada um vai fazer. Isso, às vezes, nem sempre é fácil de dimensionar. E, às vezes, muita gente pode ser um problema. Pode. Entendeu? Pode, pode sim. Eu sou um cara... Eu fiz cinema. Tá, tá. Bom, cinema tem gente para a bula. Na televisão, no cinema, você trabalha, por exemplo, você tem mais de uma unidade de produção. Sim, sim, sim. segunda unidade, terceira unidade para poder filmar paralelamente. E acelerar o tempo. E fica aqui minha admiração, sério. Toda vez que eu vejo crédito de filme, eu não sei como aquilo fica pronto. Agora, no caso da programação, acho que isso também tem o limite. Tem, tem. Não dá para você fazer, a não ser que você tenha um software muito quebrado em células que são estanques, que uma não conversa com a outra. É muito difícil você paralelizar. Muito difícil, tá? Dando uma resposta um pouco mais completa, porque é isso. Eu tento fazer equipe, assim, eu vou gastar o meu orçamento. Se alguém me der um orçamento legal, eu vou contratar essa equipe e ótimo. Porque não quer dizer que eu, imagina que eu tenho equipe de 10. Se o meu produto é simples, eu descubro que com 3 caras eu faço, eu boto o resto da galera para fazer outro produto. Melhor ainda, entendeu? Então, no fundo, eu estou preocupado em botar a minha capacidade produtiva adiante. Pode ser. Boa. É isso aí. Se o produto tem um orçamento claro... Perfeito. Perfeito. Boa. Então, isso daí é igualzinho nos dois setores. É exatamente assim também que eu faço a conta. É isso. que pague. É isso aí. Então, assim, se você... Perfeito. Perfeito. É isso aí. É melhor do que não fazer. É sempre muito melhor você tentar fazer do que não conseguir fazer. Então, assim, isto posto, cara, você pode perguntar para a equipe, tá? Se você tem um desenvolvedor, pergunta para o cara. Fala, cara, quantos caras precisam para botar isso no ar em mais ou menos X tempo? Ele vai chutar. É uma estimativa, mas talvez seja melhor que a sua, né? Pelo menos o cara é um pouco mais técnico. Pede ajuda. Mas, assim, via de regra, como eu vim muito do mundo de startup e pouco dinheiro, eu faço com o mínimo de equipe possível. Via de regra, né? Porque eu falei, ah, se eu tivesse orçamento contratado todo mundo. Nunca tive, na verdade, um orçamento muito vasto. Então, do tipo, o cara olha para mim, cara, com estagiário você se vira? Não, só estagiário não dá. Peraí, dá mais um aí. Caralho, então toma mais um. Ih, vou. E aí eu descubro se a equipe está muito pequena ou não enquanto eu vou indo. Como é que você descobre? Porque os sprints, e isso que é a beleza de você trabalhar por janela, né? Eu não vou descobrir que a equipe está pequena seis meses depois. Eu descubro na segunda semana. Eu falo, ih, então, nesse sprint vocês prometeram quatro tarefas, fizeram só duas. Vamos no segundo sprint? Vamos ver agora. Ah, a gente promete só duas. Beleza. Aí os caras entregam só uma. Falo, tá, claramente eu preciso de mais gente. Então, o sprint também é muito bom porque ele corrige o erro muito rápido. Ele deixa claro que você tem um problema muito rapidamente. Você não vai descobrir que tem um erro seis meses depois. Que é o que acontece em cinema, né, às vezes. As equipes de produção lá, Hollywood, ih, cara, estão refilmando o negócio e a data de estreia no cinema já foi na Star Wars, está acontecendo isso o tempo todo, né? Ah, vai estrear em novembro e quando chega em julho estão refilmando um pedaço. Que alguém descobre que alguma coisa não ficou boa, faltou, faltou algum tipo de cobertura, sei lá. É muito louco, mas isso tem acontecido muito, né? Essa correção de erro, assim, em cinema. Porque é isso, é muito complicado, né? É um projeto extremamente complexo. O software, quando você divide por janela, você resolve esses erros no começo. É melhor. Então, assim, é isso que a galera faz. Então, tá aqui, o objetivo, cara. O objetivo é colocar mais rápido possível a primeira versão. Esse é o objetivo. O que é a primeira versão? Ela resolve o problema do usuário, mas é a mais rápida possível, tá? Como que vocês chegam na mais rápida possível? Desapegando, sabendo o que é gordura, cortando o escopo, negociando isso com a equipe, beleza? Ajudando a tua equipe a entregar. É vocês que ajudam. São vocês que ajudam. Não é a equipe que sai trabalhando mais ou fazendo mais hora extra. Não é desse jeito que se entrega, tá? É vocês cortando o escopo. Por que que o objetivo é esse? O motivo principal, esse aqui. Isso daqui, acho que não, não sei se eu vou me alongar muito. Eu não sei que vocês tenham muita dúvida sobre isso. Mas código, cara, é perecível. E as pessoas que trabalham com software se comportam como se não fosse. Como se código, não, vou fazer esse código aqui, daqui a 10 anos está no ar. Nunca vi isso acontecer. Nunca. Isso não existe. A não ser, infelizmente, em banco, que deve ter cobal rolando lá até hoje. Aliás, por causa da imperecibilidade de certos códigos, o bug do milênio aconteceu há 17 anos atrás, porque, cara, tinha código legado que as pessoas esqueceram que ia ter um milênio, porque estavam fazendo esse código em 1960, 70. Então, nem é bom que código dure muito, porque a gente nem, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer em 2050. Eu espero que nenhum software que eu tenha gerenciado esteja no ar até lá, porque, assim, quero acreditar que eles vão continuar melhorando sempre, vão continuar se adaptando aos públicos-alvos novos que vão surgir, novas gerações, novos hábitos. Então, por que eu estou falando isso? porque quem faz faculdade de computação no geral tenta aprender uma disciplina ainda mais de engenharia de computação, que é, ah, eu vou fazer o código, ele vai funcionar para sempre, não vai dar manutenção. Esse paradigma, cara, eu fico desesperado tentando tirar isso da cabeça dos programadores mais novos, assim, falar, filho, estou programado há 35 anos, nunca vi. Simples assim, sabe? E, mas você aprendeu na faculdade que tem, muito legal, o teu professor deve ter feito, o dele deve estar rodando há 20 anos no laboratório da faculdade, agora no mundo real não tem, assim, não tem. O software foi jogado fora N vezes. Não é porque o cara fez errado o código, é porque o mundo muda, é simples assim, o computador quebra, uma tecnologia nova aparece, aí a galera resolve fazer na outra tecnologia, então é isso, refactoring, que é refazer código, é inevitável. Não é se vai ter refactoring, é quando. Então, se vocês partem desse princípio, vocês também desapegam um pouco dessa fase de execução, não, vou ter que dar todas as ideias, a equipe vai voltar com o aplicativo maravilhoso. Calma, faz o simples, depois volta. Eles vão ter a chance até de mudar de ideia, vão fazer o aplicativo, vão falar, ih, rapaz, fizemos meio errado aqui o negócio, agora que a gente se tocou, podemos refazer? Não, tudo bem. Quanto tempo? Em duas semanas vocês refazem qual pedaço? Refazemos isso aí, começa, vamos embora. Continua os sprints a rodar, tá? Então, a primeira coisa, então, entendam que não tem esse lugar da entrega, acabei, o que existe é, acabei a primeira versão, e aí o que a gente faz com a primeira versão? Aliás, beleza, esse slide aqui é bom só para vocês terem documentado. Tem algumas armadilhas de código e de, principalmente de prazo, sabe, de você, quando você está gerenciando o escopo, o que eu já encontrei, assim, eu só listei rápido coisas que eu encontrei que me deram um pouco de dor de cabeça. Ideias de melhoria, eu botei melhoria entre aspas, porque, cara, sempre tem um gênio, sempre tem. Então, vocês estão fazendo um software e dali a pouco vem o gênio, cara, tive uma ideia, vai mudar tudo, e se o cara for bom de retórica, às vezes até meio que te convence, calma, cuidado, se isso não fizer parte do MVP, do mínimo produto viável, deixa a ideia para depois. Eu normalmente, hoje em dia, respondo, que maravilha de ideia, realmente isso muda tudo, eu vou botar no backlog e um dia a gente faz. Porque eu deixo até aquela ideia amadurecer ali um pouco. Porque o que acontece com o backlog é que, às vezes, dali a um mês, aquela ideia já não parece mais tão, sei lá, excitante. Cuidado com funcionalidade pouco essencial, que está relacionado a isso. Sempre tem alguém que fala, pô, mas isso é muito bom se o cara também fizesse login via Pinterest e tal. Tá, beleza, é o público-alvo, a galera usa Pinterest, mas tem aqui, 2%, legal, é essencial, não é essencial, tira por enquanto. Otimização prematura, tem um ditado que fala, otimização prematura é a raiz de todos os males, isso é um ditado de computação. E, cara, e é verdade, otimização prematura significa o seguinte, você está fazendo ali aquela pagininha, HTML humilde, uma pagininha e tal, o cara assim, não, mas o que vai acontecer no, sei lá, se der uma epidemia e milhões de pessoas começarem a morrer, aí vai entrar a maior galera no site ao mesmo tempo, a gente tem que aumentar o servidor, então vou fazer aqui uma arquitetura mega blaster. Tá, espera esse dia acontecer para fazer arquitetura mega blaster, entendeu? Não precisa fazer de primeira. Isso acontece o tempo todo, porque desenvolvedores sempre pensam no melhor possível, na melhor entrega. e vocês têm que saber negociar isso um pouco com o cara e falar, amigo, e isso, no meu ambiente de trabalho hoje em dia, eu falo isso direto, eu trabalho num lugar que é uma computação em nuvem cabulosa, que tem, hoje eu estava olhando os números, tem quase 2 milhões de transações por minuto rolando lá nos servidores nossos, só que eu trabalho com um pedaço do serviço que tem umas 20 mil requisições por mês. E aí chega o engenheiro, não, não sei o que, você tem que escalar, eu falo, cara, olha aqui meus números, eu falo, ah, tá, ele até meio que fica, acha sem graça trabalhar no que eu faço, só que o que eu faço é crucial para a empresa, só que em termos de arquitetura, não tem complexidade nenhuma, porque pouca gente usa, mas quem usa, economiza muito dinheiro para a empresa, fazer as pessoas usarem o serviço que eu cuido. Então, assim, é uma coisa valiosa, mas super simples, mas volta e meia vem um cara com uma, não, tal, você tem que fazer melhor, eu vou usar uma linguagem mais moderna, cara, olha aqui, tem 20 mil acessos por mês, ah, é, tem razão. Toda hora eu respondo isso lá para a galera. Então, assim, esse tipo de coisa é importante, vocês tentarem não ficar se deixando engabelar um pouco pelo cara que chega muito desmato, que vai fazer uma arquitetura incrível, que o site vai resistir a terremoto, relâmpago, vulcão, tal, se for aqui no Brasil, não precisa de tudo, e a galera, às vezes, chega com esse tipo de ideia, tá? Então, mesma coisa para discussão de arquitetura, tecnologia nova, mesma coisa, o cara, não, agora tem a tecnologia maravilhosa, que eu vi lá, que usaram lá na NASA, beleza, quem além da NASA usou? Não, mas a NASA usou, beleza, você vai ligar para o cientista da NASA o dia que der um bug? Não, então, cara, usa aquela que teu amigo já usou, usa aquela que o cara do lado usa, que o outro time está usando, aquela que, putz, você conhece gente nos fóruns da internet que já tiraram dúvida, de preferência, gente, usem as tecnologias mais velhas possíveis, assim, não é para usar também, basic, cobol, sei lá, mas usem alguma coisa que esteja de uso corrente lá fora, não deixa aí, não, tem o último grito aqui, é isso, porque provavelmente vocês vão ser pioneiros, e olha, pioneiros de tecnologia é uma furada danada, tá, vocês vão descobrir os bugs ou os erros daquilo primeiro, é isso que vocês querem? microfone, peraí, microfone ali, tá aí, a minha pergunta é a seguinte, sabendo que é um desenvolvimento da parte técnica em cinco meses, mais ou menos, muita gente daqui é da área de saúde, vai só demandar para alguém desenvolver, então, tem três perguntas, qual é a linguagem ou o framework, enfim, que você sugere para que isso seja desenvolvido dentro de cinco meses, vou botar assim com folga, se minimamente seria um designer e um programador, e se você tem ideia do valor médio da hora desses dois funcionários. Tá, cara, linguagem, aquela que teu programador domina, tá? Mas a gente, considerando que eu não tenho programador e vou ter que buscar alguém no mercado, eu busco com qual perfil? Se você vai fazer um app, um cara especialista em app, app de celular, estou falando, e esse cara, normalmente, ele vai ter a linguagem de preferência dele, ele vai ter o framework dele, tá? Se você não faz questão que seja um app, aí eu não tenho certeza, o edital é para aplicativo de celular. Aqui é para apps, especificamente. E ainda Apple Store, beleza. um bom programador que vai ser um pouco mais caro, ele vai fazer duas versões. É normal isso, tá? É chato, mas, infelizmente, hoje em dia, o desenvolvimento de app está desse jeito. Cara, eu considero, os programadores é que não muito. Esse que é o negócio, os caras preferem usar a linguagem mais nativa, porque tem problemas de portabilidade de um para o outro. O principal é velocidade. Às vezes, fica meio lerdo para rodar dentro de um interpretador desse. Então, assim, essas linguagens que falam que você programa uma vez só e você tem o cara funcionando nos dois, se vocês acharem um programador que esteja à vontade com isso, vai fundo. É que eu, quando eu perguntava, o cara, não, 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 não sei o quê. Aí eu achava um cara que era especialista em Android, achava um cara que era especialista em iOS. Então, assim, se puder dispor desse luxo, dois caras, um para cada aplicativo e um designer só. Com esses três caras dá para fazer miséria. Não é tão difícil assim fazer um app. Acho que cinco meses dá para você fazer um negócio razoavelmente bom. Agora, o preço, não tenho certeza do preço dos caras de app. Faz um tempo que eu não contrato equipe específica para app. Porque, tipicamente, eu tenho adaptado as versões de website para 20 mil reais o quê? A equipe, você diz? Não, tem que ter um designer, né? Tá. Não, 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 não. Tem que ter um designer. Tem que ter um designer. Tá, entendi. Entendi. Tá. É, é isso aí, cara. Eu acho que são três caras que a gente está falando, então, tá? No mínimo, um cara iOS, um cara Android, a não ser que realmente vocês achem um cara que garanta e falem não, eu sou super confortável, tranquilão, vou fazer um aplicativo só que vai rodar nos dois. Pô, beleza, beleza. Mas eu não gosto de eu tentar definir isso, né? Porque depende um pouco do que vocês encontrarem no mercado, né? O cara pode não estar confortável com isso. Então, o ideal é diversificar. E aí, o designer não dá para abrir mão, não, cara. Porque o designer, ele realmente vai ser o cara que vai te ajudar toda aquela primeira fase Então, se vocês não tiverem uma ajuda ali de alguém que sabe o que está fazendo, vai ser complicado vocês chegarem num resultado bom. E aí, uma coisa que eu não falei ainda, mas a interface do usuário, ela é muito importante. O resultado final, ele está bem polido. Porque se a aplicação ficar meio feia, meio esquisita, meio difícil de usar, o usuário, você pode perder o usuário, mesmo que a funcionalidade seja boa, tá? Se a gente tiver contenção de orçamento, eu não sei quanto que a gente gastaria. E pensando num público que não teria muito, seria de uma renda mais baixa, poderia ser uma versão só para Android? Ou você acha que... Poderia, poderia sim. O Android, ele já, o Android já foi um problema para e-commerce, especificamente, porque por algum motivo maluco, o público de Apple compra mais. Talvez porque seja mais rico, sei lá. Mas sempre que eu olhava as análises métrica, muito mais gente usa Android do que a iOS, da Apple, muito mais gente da Apple gasta dinheiro do que o pessoal do Android. Então, para vocês, isso não é exatamente uma questão, então acho que dá para ir no Android só assim. Se o edital exigir os dois, aí essa não é mais uma questão, essa é a obrigação mesmo. Espera aí, pergunta lá atrás. Microfoninho lá atrás, por favor. Obrigado, cara. Em relação ao prazo que a gente tem, que é um prazo que mais ou menos parece grande, mas quando é serviço público é meio complexo em uma série de aspectos. Como é que você trabalha a questão da usabilidade? Então, se eu estou com o produto pronto, você falou que tem um prazo de uns quatro, cinco meses para fazer o projeto, que é o que você tem. E aí você tem a possibilidade da gordura de queimar. Então, você está com a versão minimamente pronta. Como é que você faz a questão da usabilidade? Uma coisa sou eu como gestor do projeto pego a... Ah, ótimo. Ficou maravilhoso. Ficou legal. E como é que eu permeio isso? Como é que eu capilarizo isso? Ah, ok. Terceira parte. E essa é mais curta, gente. Isso daí é para acabar mesmo. Porque tem alguns conceitos que também, se eu for me estender demais, a gente vai ficar falando muito tempo. Então, dúvida, vocês vão perguntando. Mas aí a gente entra na parte de medição. Botei um produto minimamente viável na frente do usuário. O que vai acontecer? Tem que começar a medir. Então, a primeira medição é assim que você falou. Você como gerente, cara, a primeira avaliação. Os fluxos estão naturais. O design está consistente. Está... Eu botei assim, gostoso de mexer, porque eu gosto de usar essa palavra mesmo. Cara, está gostoso de mexer. É legal. Clicar no botão é bacaninha. Ele vira a tela direitinho, tal, não sei o quê. Ou ele está meio esquisitinho, tal, meio travado. Porque se for assim, eu não preciso que o usuário me diga que está ruim. Eu mesmo já posso, ah, o designer, dá uma melhorada ao pessoal do front. Espera aí, esse botão está esquisito, tal. A gente já pode disparar um primeiro ciclo de melhoria a partir daí. Aí eu vou botando o backlog dessas histórias. Então, essa é a primeira avaliação, que é a avaliação interna. Depois tem uma avaliação quantitativa. E essa é... Sempre vai acontecer. Isso daí é contínuo. Então, é muito importante. Não existe aplicativo sem analytics. Quando eu falo em analytics, eu estou falando especificamente do nome do produto Google, Google Analytics, que é o mais usado por todo mundo. Se tiver outro pacote de analytics, ótimo, mas instale em algo. Dá para usar o Google Analytics em aplicativo, mas existem até alguns pacotes específicos. Se vocês botaram app analytics, assim, em inglês, no Google, vocês vão achar um monte de pacote desse. O que esses caras fazem é falar tantas pessoas entraram na tua home e clicaram nesse botão, foram para cá, foram para lá. Mais ou menos assim. Isso daqui é um funil que a gente chama, um funil de uso. Esse funil, ele mostra um daqueles fluxos que a gente desenhou lá atrás. E aí ele fala, pô, 400 pessoas entraram no primeiro passo do funil, 87% das pessoas passaram para o segundo, só 31% fizeram o terceiro passo e aí metade delas foi para o último. Ah, 80% foi para o quarto e metade delas foi para o último passo. Isso é o que a gente chama de funil de uso. E é gozado que qualquer coisa que tenha a ver com o clique de internet funciona desse jeito. Eu tenho um processo que são cinco passos até eu chegar no resultado esperado. Você vai perdendo o usuário a cada um dos passos. Sempre. Aquilo que eu falei para vocês, lembra? Quanto menos clique, mais... Quer dizer, o usuário tem que ter a solução do problema dele no mínimo de cliques possível. Porque esse cara aqui, dos 484 pessoas que entraram, só 61 chegaram com sucesso no último passo. o resto ficou pelo caminho. Aí você pensa, mas também, por que ele não foi até o fim? Cara, cabe a gente conseguir fazer ele chegar no fim, não ficar revoltado com ele. Ele teve os motivos dele, porque tocou o telefone, porque a tela estava feia, porque o telefone travou. Pode acontecer um pouco de tudo. A gente não tem muita certeza, mas tem uma coisa que a gente tem que fazer. Mede. Porque, de repente, eu estou vendo que tem um buraco aqui que entre esse passo e esse, só 31% das pessoas passaram. Essa página deve estar com problema. Estou assumindo aqui que as páginas têm mais ou menos a mesma importância, a mesma usabilidade, para efeito só desse exemplo. Quando você vê um buracão ali, um gargalão daquele, caramba, 70% das pessoas eu estou perdendo do passo 2 para o passo 3, é bom eu dar uma olhada nessa segunda página. E aí, um funil desse, ele começa a dizer para a gente mais ou menos onde um problema pode estar. E eu fazia isso direto no sétimo que eu gerenciava. Juntava equipe, às vezes juntava até designer. E aí a gente ficava olhando para as métricas todas. Um usuário que acabou de instalar o app, o que ele faz? Ah, ele faz uma busca e vai embora. Então, ele não faz nada e fica com medo e vai embora. Pô, será que eu posso fazer alguma coisa para falar, oi, usuário novo, você acabou de instalar o app, que legal. Ó, clica aqui que vai ser bom. Que ideias eu posso ter, então, para uma vez olhando para os números, eu posso melhorar o uso desse cara. E aí, por isso que é importante ter um MVP no ar logo. porque com o MVP no ar eu começo a medir e medindo eu começo a ter muito mais ideia do que mostrando o Photoshop, validando o wireframe, perguntando para os outros e com a vantagem e segurança de que eu já tenho algo no ar. Ah, mas como é que os usuários usam? A gente entra na parte meio de marketing, então você tem que conseguir espalhar o teu aplicativo de algum jeito. Isso daí é uma outra questão, mas vocês têm, de repente, um portal por trás de vocês para ajudar. De repente, vocês conseguem lá botar algum tipo de adesão boa. uma vez aderindo, cara, meçam. Se vocês não estão medindo cada clique, cada coisa que o usuário faz no aplicativo de vocês, vocês não vão ter um produto de sucesso ou se tiverem, não vão saber, que é pior ainda. De repente, o produto está ótimo e vocês, ah, não sei direito, sei lá. Galera baixou, aí pararam de baixar e de repente o pessoal baixou e está usando para caramba, está adorando. Vocês precisam saber disso também, para ver o que vocês fizeram certo também. Então, isso daqui não é só para ver o que deu errado, é ver o que deu certo. Rapidão. E, às vezes, algum fluxo natural surge. Vocês pensam num fluxo lá daquele, é primeiro essa tela, depois essa, depois essa, e vocês descobrem que o usuário, na verdade, vem nessa tela, depois nessa, depois nessa, depois nessa. Olhando e falam, uai, se os caras estão fazendo isso, será que não é aquele caminho que o cara cortando, aquele caminho na grama? Será que o usuário não achou uma maneira melhor de fazer as coisas que eu não tinha imaginado? Então, assim, essa é uma das armas que vocês têm, cara. Olhar para o que a gente chama de funil de uso, que é desde que ele bateu no site até ele sair do site. O que ele fez? Não, eu gostaria de saber se você acredita que ter um login para o usuário utilizar o aplicativo, ajuda a gente a entender melhor o perfil do usuário ou se você acha que no final não faz... Não, ajuda o cara embora. Bem mais. Então, assim, se o login não for necessário, não, melhor não. Porque ele adiciona um pouco mais de fricção nesse problema. Então, assim, um aplicativo, você consegue saber que o usuário é ele mesmo porque o telefone identificado é anônimo, mas ele sabe que é o mesmo telefone. Então, isso, num aplicativo, não é um problema muito sério. Num website é pior. Porque se o cara zerar o browser dele, resetar, abrir janela anônima, você já não sabe que o cara é o mesmo cara. O aplicativo é bem mais fácil. Então, assim, eu não acho aconselhável botar login a não ser que seja necessário. É claro, para algumas coisas o login pode ser necessário. E é isso que eu estava falando. achou um gargalo no funil? E aí, tipicamente, só com esse trabalho de funil, que eu não quero explicar tudo o que vocês podem fazer com pacote de análise, de analíticos. Porque é muita coisa. Para quem já usou o Google Analytics, ele te dá todos os dados de cada usuário, cada clique dele. Então, o funil é uma maneira de agrupar esses dados de uma maneira mais ou menos lógica. Aí vocês pensarem, tem como remover passo? Tem como... Será que tem alguma página que ficou esquisita? Será que o usuário está resolvendo o problema dele? E aí, o principal é a gente conseguir no final do funil a gente saber se o cara está satisfeito ou não. No fundo, é isso. Então, a gente quer duas coisas. A gente quer que o cara chegue no final, mas a gente quer que o cara fique satisfeito. E aí, essa satisfação dele pode ser feita com feedback qualitativo. Aí não é mais tanto quantitativo. A gente pode perguntar para o cara se ele gostou. A maioria dos aplicativos hoje faz isso. E aí, você gostou da experiência? O que você acha? Já aconteceu uma vez um case que foi famoso que um cara se disfarçou de feedback automático. Tipo, gostaríamos de saber se você gostou do nosso aplicativo, mas isso era o cara numa janelinha. Ele escrevia isso e botava no celular do cara. Aí, quando o cara falava não, abria uma janela de chat. O cara disse assim, ah, não, peraí, conversa aqui comigo. Eu era o dono da empresa. E ele ficava fingindo que ele era um robô de tempos em tempos para ver o que as pessoas diziam. E ele aprendeu um bocado de coisa assim. O qualitativo, o nome já diz, não é pela quantidade, mas é para você fazer uma amostragem aleatória de gente e aí vocês veem que ideias surgem. E aí você tenta usar o discernimento de vocês. Pô, será que essa ideia desse cara se aplica a mais gente ou será que essa ideia é muito específica daquele cara? Vocês podem fazer também pesquisa paga, de usabilidade. Isso daí tem agências que fazem, ou então vocês podem organizar de vocês, que é pegar uma amostragem de usuários e falar, ah, você está convidado para vir aqui, eu te pago um lanche, tal, condução, e você vai ficar em uma sala, você vai usar o aplicativo aqui e eu vou ficar aqui anotando e você pode fazer perguntas, eu vou te fazer algumas perguntas e tem gente que faz isso, que chama pesquisa de usabilidade. Aí você anota as dificuldades e coisas que o cara mais gostou no aplicativo para poder pensar na próxima versão. E aí, como você faz a próxima versão, bota no backlog, prioriza, vai embora. Beleza? Então, assim, essa fase, dá para a gente pensar em várias coisas para medir e várias coisas para perguntar. Mas o que importa mesmo é vocês lembrarem que essa fase existe e ela é parte do ciclo de desenvolvimento de produto. Porque se vocês pensarem com a cabeça, vamos chamar assim, mais antiga, isso não existia antes. Simples assim. Entreguei o meu projeto. É. É. Isso aqui é o século XXI, exatamente isso. Então, não é mais o raciocínio de projeto, é o raciocínio de produto. O produto é uma coisa viva que satisfaz o usuário. Lembra da definição de produto? É a solução do problema? Quem falou que tem o projeto que está entregue no prazo, com documentação maravilhosa, resolve o problema. Ninguém garante isso. E o que se percebeu ao longo do tempo da história é que a gente fez muitos artefatos tecnológicos que não resolvem problema nenhum. E gasta-se um tempo desgraçado. Então, a gente está tentando resolver isso nos ambientes que a gente de software. Então, é isso aí, cara. Como é que a gente ordena esse backlog? Isso daqui é a dica que eu dou para vocês. É assim que eu faço. Eu coloco as histórias. Lembra que uma boa história sempre reflete na tela. Então, assim, eu medi, achei várias ideias. Todo mundo deu um monte de ideia. O usuário me pediu um monte de coisa. Eu vi feedback lá na loja do Android. Beleza. Eu tenho agora 50 ideias aqui. Como é que eu ordeno esse cara? E eu sempre faço essa dinâmica, cara. Eu aconselho a vocês a fazerem isso. Eu escrevo o que que essa história me faz ganhar quando ela for para o ar. Cara, ah, eu vou aumentar o botão. O que que isso faz ganhar? Ah, eu vou colocar uma documentação nova que ao invés de só a febre amarela, eu vou botar a malária. Tá. O que que eu ganho com isso? Oba, água. Vou querer. E aí, eu meio que tiro, eu não julgo tanto pelo nome da história, pelo que a história é. E alguém do teu time vai dar palpite. E ao invés de ordenar os palpites dos caras, eu ordeno os benefícios. E aí, quando eu peço ajuda para o time também para me ajudar a ordenar, tipicamente é unânime. Em briga, assim, ah, não, mas a minha ideia é melhor que a sua. Tipo, cara, a gente olha para o benefício para o usuário e todo mundo, tem razão, esse daqui que dá um milhão de reais para o usuário, casa própria e tal, é melhor do que esse outro aqui que colore o botão de amarelo. É só isso mesmo, sabe? Então, é muito melhor a gente sempre olhar para o benefício. E aí, eu ordeno não só por benefício, mas eu ordeno também por prazo. Por prazo, eu preciso do desenvolvedor, tá? E prazo é isso que eu estava falando. Ordem de grandeza é dia, semana ou mês. É isso. Não é para o cara me dar um prazo, não é dia 25. É tipo, cara, qual é a ordem de grandeza desse cara? Uma vez que o cara faz isso, eu ordeno na horizontal e na vertical as tarefas. E consigo gerar um gráfico desse, ó. Isso daqui é o benefício, né? As coisas que têm um benefício mais alto, as coisas que têm um benefício mais baixo. Isso daqui é o esforço, tá? O tempo que eu vou gastar. Isso daqui eu gasto muito tempo, isso daqui eu gasto pouco tempo. E eu divido minhas tarefas nesses quatro quadrantes. O que você quer fazer primeiro é sempre isso daqui, ó. Coisas que eu gasto pouco tempo e têm impacto alto. Isso daqui se chama quick win também. É um jargão do mercado. Todo mundo usa isso. Inclusive, usa super mal. Já vi muita gente virar para mim no corredor. Eu tenho quick win para você, tipo, amigo, calma. Quick win é depois que eu comparei com todas as minhas outras tarefas e defini que ela tem um benefício mais alto que as outras todas. E quando o meu time de TI também falou que o prazo disso a ordem de grandeza é pequena, assim, que não é nada muito do outro mundo. Quanto é exatamente, não sei bem. Então, assim, eu sempre começo aqui pelas quick wins. Depois, dependendo do tamanho desses fill-ins aqui, mas cada autor chama esses caras de um jeito, mas são as tarefas de pouco ganho e pouco esforço, tá? Eu já vi gente chamar isso de nice to have, sabe? Ah, seria legal ter esse tipo de coisa. Eu faço ela se tiver um número bom, porque, pô, se eu tiver duas tarefas ali e elas têm pouco valor, talvez eu não me incomode muito. Mas se eu tiver umas 20, ah, quando acabar as 20 eu entreguei alguma coisa de valor, então, quando juntar tudo. Então, talvez eu possa fazer elas. Mas, tipicamente, a gente dá uma olhada aqui rápida para ver, mas a gente vai olhar para cá, que são as tarefas de alto impacto e alto prazo, assim, prazo mais demorado. Porque, cara, são projetos maiores, mas que a gente vai precisar pensar neles, então. Porque eles têm a capacidade de dar um alto impacto, um alto benefício para o usuário. E, por último, e aí cada autor chama de um jeito aqui, essas thankless tasks são tarefas ingratas, que é isso. Tem alto esforço e benefício muito baixo para o usuário. Vocês fazem elas? Não? Nunca? Provavelmente, o backlog nunca vai chegar lá. Tipicamente, quando o cara ficou com uma tarefa ali, ele fala, pô, mas você não vai fazer a minha? Eu vou, quando chegar, né? Eu estou consumindo o backlog. Um dia eu chego lá e faço, só que eu não chego. Porque alguém vai dar ideias melhores, sempre. Acho que eu escrevi isso aqui no próximo slide. Bom, não, eu vou escrever no próximo. Em suma, backlog, aí eu, quando estava falando de organizar o backlog e falar de boas ideias que entram no backlog, é porque o backlog reinicia o fluxo, saca? Vocês acabaram o MVP, botaram no ar, mediram, tiveram mais um monte de ideia, um bando de feedback, ordenaram suas ideias de novo, colocaram de volta no backlog, aí faz o quê? Redesenha. Olha para cada uma das tarefas do backlog, começa o fluxo inteiro outra vez. É por isso que esse fluxo não vale a pena demorar muito nele, né? Tipo, não, vou desenhar, vou ficar um tempão, nossa, tem que aprovar cada detalhe. Aí executa, daqui a seis meses, fala com o pessoal de desenvolvimento, aí acabou ou não. É melhor fazer rápido alguma coisa, mede, traz um monte de ideia. Cara, a segunda versão tipicamente vai ser tão melhor do que qualquer coisa que vocês façam planejando muito tempo, e aí entra um pouco aquilo que eu estava falando, né? De é muito mais barato fazer duas vezes do que tentar aprovar cada passo do seu projeto. Está mais claro isso agora? Eu sei que eu falei isso lá no começo, mas agora depois encher a cabeça de vocês desse processo, tá? Então, assim, para vocês terem sucesso, principalmente vocês, que não são desenvolvedores e não estão tão acostumados com o tempo que isso demora, lembrem desse processo. Faz uma vez, põe rápido no ar, faz essa primeira coisa com o mínimo de gordura possível, mas façam o dever de casa de vocês, saibam que problema vocês estão resolvendo do usuário especificamente, o que é o critério de sucesso do cara, até porque um critério de sucesso, muitas vezes, ele é mensurável, você pode perguntar para o cara se teve sucesso ou não teve, vocês vão poder saber se o aplicativo de vocês está tendo sucesso ou não, e aí você faz o produto duas, três vezes, de repente, nesses nove meses, dá tempo de você passar por esse processo outra vez. E eu garanto para vocês, até assim, sabendo que o pessoal daqui é leigo, é profissional médico, é mais legal você fazer desse jeito, isso daí vai dar para vocês um produto no fim, imagina que vocês consigam fazer dois ciclos, desse, completo, se dá, quatro meses e meio para cada um, mole, dá para fazer tranquilo mesmo, tranquilo. Eu diria que dois meses para cada ciclo você consegue botar coisas no ar, dependendo do nível de complexidade que vocês inventarem, se fosse um joguinho em 3D e tal, aí acho que nem nove meses, mas se for alguma coisa mais simples, em nove meses daria para fazer três ou quatro versões. Vocês vão descobrir que se vocês fizeram o clone de vocês e um clone que tenta fazer uma versão em nove meses e esse outro que faz três ou quatro versões em nove meses, e mesmo com essa insegurança você pensar, rapaz, é muito rápido, eu tenho dois ou três meses só para botar alguma coisa no ar, vocês vão aprender tanto entre uma versão e outra, que a versão de um vai ser assim, trabalho profissional versus, vocês vão achar que o outro é trabalho de uma criança de cinco anos. É exatamente por vocês serem leigos que isso daqui é extremamente poderoso. Isso eu estou dizendo porque eu não sou leigo e só trabalho assim. Imagino vocês que tem uma incerteza ainda maior do que a que eu trabalho. E ainda assim eu vou falar que o grau de incerteza que eu tenho, mesmo sendo profissional da área, já me empurra para esse processo. Porque aí eu lido com essa incerteza, mato no peito e faço dez versões do mesmo produto. Vou rápido para caramba, itero rápido para caramba. Amanhã eu tenho reunião na minha empresa para mostrar números e de um produto que tem exponencialmente melhor, cara. Você vai ver. Porque a qualidade das ideias, depois que você já bota o produto no ar e já tem uma noção do que está acontecendo lá fora, você vai fazer, a segunda versão você vai fazer com uma certeza muito grande. Diferentemente da primeira que ao invés de certeza você trocou por carimbo, perguntar para alguém. Por isso que eu estava te falando, entrevistas excessivas no começo, faz na segunda, aí é mais legal. aí eu concordaria contigo. Bota no ar e faz aquilo que você falou que eu queria fazer. Pô, mas agora eu quero sentar com o cara. Claro que, aí de novo, se você não entende direito o problema do cara, aí nem a primeira versão vai ficar boa. Aí você deveria sentar com o cara para entender o problema dele. Calma, amigo, me explica com as suas palavras o seu problema. Porque isso é fundamental até para o MVP. Aí a gente não tem nenhum MVP sem isso. Mas na segunda versão, na terceira, sentar do lado do usuário, aí sim, aí é matador, cara. Bota na frente do cara, pô, usa aqui. Alguém que seja o seu público-alvo. É isso que eu faço, sempre. Senta do lado de alguém, vai, usa aí, deixa eu ver. E tem técnicas que daria para a gente se aprofundar mais, mas o tempo está escasso. Eu tentei dar uma pincelada geral, porque eu falei para vocês, cada um desses assuntos daria para aprofundar bastante. Mas tem técnicas de entrevista, o que você pergunta, o que você não pergunta para não colocar um bias na entrevista, para não fazer uma pergunta já um pouco contaminada. Tinha uma época que eu estava trabalhando em loja, esse sistema de sebo, eu não perguntava nada. Eu ficava no sebo, eu pedia permissão, eu ficava lá atrás do cara do caixa com a prancheta, anotando. Tirava foto, via se o cara estava usando o mouse, via se a mesa era grande, via se tinha internet. olhava o que o cara fazia quando vendia um livro na caixa, qual era o procedimento todo, tinha código de barra, não tinha, anotava tudo. É muito mais legal a gente olhar o usuário usando e a gente tentar entender o que está acontecendo ali do que a gente ficar perguntando, mas você acha que esse botão tinha que ser maior ou não? O cara vai falar, eu acho. Mas no fundo, ele está respondendo sem muito compromisso. Porque se a gente está medindo e se você aumentar um botão e melhorar, você vai saber que melhorou. Você não precisa perguntar para o cara, você pode testar. Estou achando que o cara teve dificuldades nessa tela, então eu vou aumentar esse botão. Não precisa perguntar. E aí, a principal coisa, o backlog nunca é consumido até o fim. Nunca, nunca, nunca. Nunca consegui. Eu já fiz backlog de seis meses, de três meses, de um mês. Sempre aparece um monte de ideia, mais maneiro ainda na frente. E aí a gente pode fazer um backlog grande, mas a gente nunca vai raspar o fundo dele. E backlog é isso aí, a natureza dele é vivo. Isso é outra grande diferença para o projeto, porque o projeto a gente documenta a 100 páginas e vai ter que implementar a 100 para o projeto ter sucesso. Quando a gente está fazendo um produto com essa metodologia ágil de fazer um backlog, o que acontece é, eu tive aqui 50 ideias, o meu MVP foram as primeiras 20, quando eu fiz as primeiras 20 eu tive outras 10, coloquei as 10 mais prioritárias do que as outras 30, porque no fundo essas 10 são muito melhores. Aí eu medi o comportamento dos horas e apareceu um negócio urgente, peraí, põe na frente dessas outras 10, aí vai ficando uma raspa do tacho lá para baixo, que você não chega lá nunca mais. E tipicamente são aquelas thankless tasks lá, são aquelas que no fundo foram lá para baixo porque o esforço é alto e o ganho você não tinha muita certeza do ganho. Mesmo que na hora que você tenha tido a ideia e falasse, pô, essa ideia é muito boa, e cara, vocês vão passar por isso, esse dilema. Eu passo por isso o tempo todo. Tive uma ideia, gente, pô, para tudo e tal. E uma semana depois eu olho e falo o que eu estava pensando. Você dá uma desapegada, porque quando a gente tem um estalo parece muito bom. E aí eu tipicamente vou levantar números. E aí quando vocês têm o luxo de já ter o produto no ar, eu sei que não é o caso agora, quando você tem a ideia você pode olhar para os números daquela tela onde você vai fazer a ideia. Fala, pô, deixa eu olhar o comportamento do usuário nessa tela, deixa eu ver se a minha ideia realmente é boa. E aí você começa a ter muito mais solidez para você conseguir saber se aquela ideia é viável ou não é. Então, assim, desapeguem de backlog, gente. Então, todo esse sistema de trabalhar com backlog, organizar histórias, priorizar por importância, benefício para o usuário e por prazo, fazer aquele quadrante, ataca os quick wins primeiro, bota o MVP no ar, se só os quick wins botaram MVP no ar ou de repente tem que fazer um pouquinho mais. Beleza, bota o MVP no ar, mede, fala com o usuário, desenha a segunda versão e vai embora. Isso daí tudo vai fazer com que vocês tenham um produto vivo e provavelmente um pouco diferente ou muito diferente da primeira ideia que vocês tiveram. Por que isso é bom? Porque isso quer dizer que a primeira ideia que vocês tiveram provavelmente não resolviu o problema do usuário, mas agora vocês sabem. Vocês conseguiram enxergar vantagem nisso? Vocês já ouviram muitas dessas coisas antes? Um ali ouviu, fez joinha. Então, é bom. Temos um cara falando que eu não estou maluco. Legal. Eu sei que é conteúdo para caramba e é por isso, gente, de propósito. Eu não quis falar de programação, não quis falar de a parte tecnológica, porque não é aí que vocês vão se enrolar, vamos botar desse jeito. É na falta de metodologia adequada para fazer um produto ainda mais sabendo, e desculpa, eu não tinha feito dever de casa, mas ainda mais sabendo se tinha esse edital ainda por cima com prazo. Isso daqui garante que vocês conseguem entregar alguma coisa. Aí vocês pensam, mas como assim, mas não tem prazo escrito em lugar nenhum? Sim, mas vocês podem até virar para o programador e falar, tem que entregar aí dia 15 de abril. E se o cara furar a data, vocês fazem o quê? Como vocês garantem que não vai furar? Então, o ponto todo é esse. Então, é melhor a gente já fazer um trabalho cíclico, que não olha para prazo, mas olha para escopo, vai cortando a gordura, porque aí você vai vendo junto com o desenvolvedor como é que está o ritmo dele. É muito melhor esse jeito para atingir o sucesso do que você estabelecer um prazo e instalar o chicote, que é o que acontece tipicamente depois. Já estive desses dois mundos aí, então assim, esse daqui eu entrego coisa para caramba. O mundo do chicote, só o pessoal fica estressado, não muda muita coisa. Tem uma pergunta lá atrás. Fábio, deixa eu só te fazer duas perguntinhas, uma mais simples, talvez não tão simples, mas uma mais complexa. Você falou dos sprints, que eu acho que é uma ideia muito interessante, que eu não conhecia, conheço sprint pela palavra, pela função, mas não aplicada dessa maneira. O que você considera, olhando agora a ideia de um projeto de um ano, que você tem que entregar, você considerar as duas semanas, os 15 dias, para você considerar, para a gente poder ter uma ideia também de construção dentro do aprendizado. E a outra pergunta é, bom, eu sou veterinário, então não sei nada, nada do que está falado aí, para mim é tudo novidade mesmo. Beleza. Então assim, como é que a gente constrói um aplicativo, na verdade assim, com a relação entre a minha visão como demandante da ideia, como gerente do projeto, e a equipe que eu vou contratar, que às vezes é uma equipe de trabalho multidisciplinar, então a gente tem assim, como é que você consegue, ou qual seria a sugestão, ou como você lida com a demanda de um produto que você não conhece, de um usuário que na verdade também não entende o que você está falando, como você lida com essa relação? Porque às vezes na instituição pública ela tem umas arestas grandes, assim, ah, eu não sei, eu não entendo a cultura, eu quero desse jeito, nesse prazo, e aí, qual é a sugestão para você dar para a gente? A sugestão, aí eu vou falar para seguir um pouco a risca a primeira parte toda ali da palestra, aquela parte de design, porque aquele processo que eu mostrei é o que garante que você vai conseguir chegar a alguma coisa bem desenhada, que é entender o problema do usuário, falando rapidinho, entende o problema do cara, ah, não sei direito o problema do cara, tem que entender, se você não entende o problema, você não tem um produto na mão, esquece, então, assim, o produto é a solução do problema, se eu não sei o problema, então, a primeira coisa é entender o problema, segunda coisa, você tem que, aí você vai usar o seu conhecimento da área veterinária, da tua área, para pensar, ah, eu sei a solução, solução para esse problema é informar o usuário melhor, ou vou fazer um aplicativo que podia ter, que deram a ideia aqui de lembrar dos remédios, alguma coisa assim, aí a gente pode imaginar o problema, não precisa entender de tecnologia até aí. A partir daí, os outros processos já vou desenhar, então, um fluxo que o cara podia clicar aqui, clicar aqui, a gente pode, a partir daí, ter o apoio de um designer ou de um desenhista de interação. Dá para usar o bom senso um pouco? Cara, se você for um usuário pesado de aplicativo e se garantir um pouco nessa área, falar, pô, acho que eu entendo como um aplicativo funciona, você pode até tentar desenhar alguma coisa. Depois tem a parte do wireframe, designer provavelmente já está a bordo aí. Esse cara vai te ajudar a transformar a tua visão em telas esquemáticas que fazem sentido. Então, assim, esse processo que eu estava falando, que ele tem etapas muito bem definidinhas e cada pedaço dessa etapa, na verdade, é assim, primeiro a gente começa olhando só para o usuário e no final, quando a gente está na fase de execução, a gente está olhando só para dentro, fazendo sprint, não sei o que, o usuário já não entra nessa fase aqui. Daí, quando eu entrego o MVP, eu voltei para olhar para o usuário de novo. Aí, o usuário deu um monte de feedback. Eu faço de novo uma fase de planejamento usando todas essas técnicas que eu descrevi. Voltei para a execução. Galera, está aqui. E aí, volto aqui e meço agora o resultado. Então, é mais isso do que a gente, ah, preciso ir lá pegar o usuário e aí entender tudo. Aí, eu volto e me fecho com a equipe. Então, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. Vocês vão ter sucesso não necessariamente usando uma metodologia específica, mas sim se permitindo fazer duas, três versões desse aplicativo. Mas, se vocês fizerem isso do jeito normal, sei lá, não vou chamar isso de normal, mas o jeito que talvez vocês imaginassem, que é, vou contratar a equipe, se a equipe me promete esse nove meses, show, vamos embora, provavelmente não vai dar certo. É melhor vocês pensarem em sprint, fazer devagar, faz a primeira versão, testa, pega feedback, volta. Então, assim, essa preocupação que você tem, a melhor maneira de a gente chegar num resultado bom é muito mais errando e consertando do que sabendo o que vai fazer de primeira, saca? E eu sei que isso daí é um pouco frustrante de ouvir, sei lá, até certo ponto, como assim o cara está falando de errar e acertar? Mas, olha, o mercado está trabalhando assim e as últimas inovações tecnológicas que estão surgindo são assim. O carro autônomo, que a gente falou lá atrás, que se dirige sozinho, ele bateu a beça. O algoritmo do Google, você acha que o algoritmo do Google, eles colocaram, quando chegar aí no cruzamento, então você freia se estiver muito rápido, deixaram o carro prender sozinho, faz aí alguma coisa, se você bater, porque fez errado, então não faça mais. Basicamente, a inteligência artificial funciona assim hoje em dia, você testa, 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 e, rapaz, morreu todo mundo. Então, essa daí já não é uma boa ideia. Mas você bota sensores para entender tudo o que aconteceu quando o carro fez alguma coisa. E aí, eu não lembro agora dos números, os carros, mas esses carros estão com 10 milhões de quilômetros rodados. E não precisa ser um carro só, só precisa ser a mesma inteligência. Dá até medo falar desse jeito. Daqui a pouco, essa inteligência vai saber, daqui a pouco não, ela já sabe, ela dirige melhor que um ser humano, isso é fato, já está assim hoje. A maioria absoluta dos acidentes são erro humano. A inteligência não erra, ele só não sabe improvisar, porque não é inteligência de verdade, mas ela não erra. Ela sabe, bom, nessa situação, vindo caminhão assim, não sei o quê, basta eu fazer essa manobra que eu não morro. Então, assim, tentativa e erro é a maneira como o ser humano aprende. Então, estou falando um pouco disso porque eu trabalhei muito tempo com a inteligência artificial e é desse jeito que está rolando hoje. Então, os processos até de desenvolvimento de software já estão pegando esse paradigma de tentativa e erro como algo que é inerente a qualquer processo humano. Ah, mas eu vou construir uma barragem não sei onde. Bom, não dá para errar. Software dá. Então, assim, a gente pode aplicar isso não em qualquer área do conhecimento humano, mas em software, que é, mesmo que vocês achem que é caro um projeto de software, mas, pô, é mais caro subir um prédio, sabe? Software é das coisas mais baratas que a gente faz hoje em termos de tecnologia. Então, é muito mais caro fazer esse notebook do que eu programar um software para esse notebook. O tipo de profissional envolvido é menos especializado, mais abundante no mercado, está cheio de faculdade de programador e não ganha extremamente bem logo de saída. O engenheiro eletrônico que faz um chip aqui para esse notebook é muito mais caro. Então, assim, software é barato o suficiente para a gente preferir fazer errando, sabe? E por que a gente faz errando? De novo, porque aí tem essa preocupação mesmo. Para a gente poder errar, olhar para o usuário e falar, usuário, você gostou? Cara, gostei muito não. Me conta que está errado, tal coisa. Beleza, refaço. Isso não é um problema. Beleza? Então, assim, essa era a mensagem principal que eu tinha para dar para vocês aqui hoje. E eu sei que não deu para esgotar todas as dúvidas de vocês, mas eu queria botar a pulga atrás da orelha de vocês, tá? Para vocês entenderem como se faz software lá fora, tá bom? Eu venho lá de fora, tá? Startup para caramba, inteligência artificial, e-commerce, trabalhei com um pouco de tudo. Embora minha área mesmo seja educação, é o que eu amo. Mas, e estou tentando aplicar todas essas coisas em softwares de educação, vamos ver se... O Brasil consegue baratear a educação aí. Mas é desse jeito que está sendo feito no mercado. Então, estou tentando trazer para vocês, assim, melhores práticas possíveis, principalmente porque vocês não são da área, tá? Então, espero que tenha sido uma boa escolha, ao invés de falar de tecnologias, tentar falar mais de metodologia com vocês. Espero que tenha sido rico, tá? Obrigado pela atenção. 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 Obrigado.